Deixa eu, enquanto o pessoal está entrando, deixa eu já projetar aqui a tela, para o pessoal ver que eles estão no lugar certo. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Estou dando só uns dois minutinhos para o pessoal que está se conectando. Esse aqui é o curso de Física dos Detetores de Partículas, caso alguém tenha entrado na sala errada. Boa tarde, gente. Estou vendo aqui uma porção de gente, tem vários nomes conhecidos aqui, tá? O Caio, tem alguns nomes aí que a gente já teve oportunidade de trabalhar junto em alguns momentos. Sejam bem-vindos, pessoal. Enquanto o pessoal ainda está conectando, deixa eu dar um bom dia aqui, eu vou testar aqui o chat também. E eu vou postar aqui um link para vocês, que, deixa eu só confirmar se está correto aqui o link, que é para os slides que eu vou estar apresentando hoje. Eventualmente, esses slides vão aparecer também direto na página da escola, né? Só que assim, tem um tempinho, né? Como nós estamos, vocês devem estar notando, né? Uma série de cursos acontecendo ao mesmo tempo, muita atividade, o pessoal que cuidou da nossa página está meio sobrecarregado. Então, enquanto isso, vocês podem obter um link para os slides. Vocês podem obter os slides através dessa área aqui do Google Drive, tá? Coloquei acesso público, vocês podem pegar por lá. Ah, já estão na sala do curso? O Pablo está dizendo que os slides já estão disponíveis na sala do curso. Bom, eu nem sabia ainda, mas se estão, ótimo, melhor ainda. Mas caso vocês não encontrem lá, está aqui no Drive também. Eu vou manter essa área do Drive, tá? Ao longo das próximas semanas, vocês fiquem à vontade também, tá? Mas assim, vamos usar a página do curso como ponto focal, tá? Beleza, está ótimo. Obrigado, Pablo. Ok, eu dei os três minutinhos aí que eu tinha falado no início. Deixa eu só cancelar aqui um pouquinho esse compartilhamento, para vocês me verem melhor. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Arthur Moraes, eu sou do CBPF, sou pesquisador aqui no CBPF. E eu trabalho com física experimental de altas energias, né? Atualmente, eu trabalho no experimento CMS, que é o Compact Mion Solenoid, que é um dos detetores que está tomando dados das colisões do LHC, lá no CERN. E eu trabalho também num novo experimento que o CBPF está participando, né? Iniciou a participação, que se chama SWGO, que é basicamente um sistema, uma rede de detetores que a gente quer instalar em regiões de grandes altitudes, né? Então, a gente está pensando, por exemplo, procurando um sítio apropriado aqui nos Andes, para que a gente possa detectar raios gama de alta energia, né? Raios cósmicos que produzam gamas de altas energias que estão chegando aqui na atmosfera. Um instrumento para a gente fazer estudos de astrofísica, né? E é um experimento que a gente está na fase conceitual ainda, então, assim, é uma coisa bem bacana. Esse curso, como vocês devem estar bem cientes, né? Nós temos... Deixa eu projetar aqui o slide. Para todos verem minha tela. Aqui, tela toda. Ok. Espero que vocês estejam vendo, tá? Tá aqui, então, o título do nosso curso, né? A Física dos Detetores de Partículas. Só quero relembrar, né? Porque eu sei que as inscrições de vocês foram feitas há alguns meses atrás, né? E imagino, assim, que, de repente, é bom dar uma recordada no que a gente está fazendo aqui. Olha, a ideia básica é a gente entender o que são esses instrumentos e como que funcionam, né? Os chamados detetores de partículas, tá? Quando nós estudamos, basicamente, qualquer fenômeno em física, nós temos aí sempre a necessidade de poder coletar a quantidade, a máxima de informação que a gente pode sobre um determinado fenômeno. O papel dos detetores é, basicamente, isso, tá? Só que, como a gente trabalha nesse universo das partículas subatômicas, então, tem propriedades muito específicas desses equipamentos, né? Dos detetores, que são chave para a gente poder conseguir construir um bom sistema de deteção, tá? Então, a física de partículas, seja ela uma física que a gente procura utilizar, radiação natural. Radiação natural pode ser, por exemplo, um minério radioativo, pode ser um raio cósmico, ou radiação artificial, que é aquela que a gente geralmente produz em aceleradores de partículas. Esse tipo de física, a gente faz ele com um tripé, sabe? Tem uma estrutura com três pilares principais que a gente utiliza para fazer esses estudos. Um deles é a fonte de radiação, seja ela, então, natural ou artificial. Se for artificial, você precisa de um acelerador de partículas, tá? Nós precisamos dos detetores. Os detetores funcionam como se fossem verdadeiras câmeras fotográficas, né? A gente tenta registrar, tirar uma fotografia do que acontece durante um processo de interação de partículas com determinado meio ou de partículas com partículas, que a gente chama de colisões, né? E um terceiro componente é a capacidade de fazer uma análise matemática, e isso atualmente envolve computadores, tá? Muitos computadores. Então, o que nós vamos trabalhar aqui ao longo dessa semana, nós vamos tratar dos detetores de partículas, tá? Eu vou, em alguns momentos, mencionar aceleradores, tá? Hoje, por exemplo, eu vou fazer um pouco uma revisão histórica, né? Nós vamos falar de grandes projetos que estão em funcionamento na atualidade. O maior deles em funcionamento é o Large Hadron Collider, né? O grande colisor de hadrons, né? Seria a tradução para o português. Muitos de vocês simplesmente conhecem pelo LHC, né? A máquina do Big Bang, algumas pessoas dizem. Ou então, tem gente que acha que é a máquina que vai causar um buraco negro na galáxia, etc. A gente vai lidar com alguns desses temas, tá? Vocês vão ver que não tem nada muito... Tão exótico quanto parece, não tá? Mas, assim, o foco mesmo vai ser, então, no sistema de detecção, tá? E eu quero explorar um pouco com vocês aqui ao longo da semana. Os mecanismos físicos que a gente usa na hora da gente fazer um projeto para construir um detetor e, eventualmente, quando a gente constrói e opera um detetor, né? Nós vamos começar discutindo fenômenos de interação da radiação com a matéria, tá? Então, radiação aqui são partículas que carregam a quantidade de energia suficiente para promover um tipo de interação com a matéria. Eu vou fazer essa revisão histórica hoje, técnicas de detecção de partículas, e aí nós vamos tratar, diferentemente, partículas que têm carga elétrica, partículas que são neutras, e algumas... Vamos discutir também algumas aplicações tecnológicas, tá? Desses detetores, até mesmo fora dos laboratórios de física de partículas, né? A gente, muitas vezes, tem a mente fixada apenas na parte da física básica, né? Mas essa área de detetores, ela tem uma aplicação tão grande hoje fora, né? Da física básica, no que a gente chama de física aplicada, que eu acho que é interessante a gente mencionar também alguns desses casos, tá? Eu tenho aqui uma bibliografia recomendada, né? Sintam-se à vontade, tá? Eu sei que vocês... Eu andei dando uma olhada na lista dos participantes do curso e vi que tem gente de várias instituições esparramadas pelo Brasil afora, né? E até mesmo de fora do país, que é muito bacana. Então, assim, nas suas próprias instituições, nas bibliotecas... Eu sei que acesso à biblioteca ainda é uma coisa que está meio restrito, né? Mas, assim, acesso online vocês devem ter. Fiquem à vontade para buscar as fontes que vocês acharem mais interessantes sobre esse tema. Eu estou recomendando esses três livros aqui, tá? Eu gosto muito desse aqui que está do lado... Esse primeiro aqui é à esquerda, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr um pointer aqui. Acho que não. Mas esse livro que... Particle Physics, né? Do Martin Shaw. É muito bacana, sabe? Traz bastante dos temas que a gente vai discutir. E aqui está os tópicos específicos que nós vamos tratar ao longo dessas aulas, tá? Nós temos aí oito tópicos bem específicos. Hoje a gente vai tentar fazer essa caminhada, né? Que vai lá do Rutherford até o LHC. São mais de 100 anos em uma hora e meia de aula, mais ou menos. É bem puxado. Mas eu espero que seja interessante para vocês. Eu vou falar um pouco das questões principais que levaram ao desenvolvimento dos detetores, né? Ao longo da história da física das partículas. Amanhã nós vamos tratar da parte dos fenômenos físicos envolvidos na questão da interação das partículas com a matéria. E aí nós vamos trabalhar, como eu mencionei, a questão das partículas que têm carga elétrica, as partículas neutras. E aí, de quarta-feira para frente, nós vamos ir apresentando aqui no curso, né? Alguns detetores, tipos de detetores bem específicos. Então, vamos trabalhar cintiladores. São detetores que operam utilizando luminescência, né? Uma fonte de luz que é convertida num sinal elétrico e depois um sinal elétrico é convertido num sinal eletrônico. Você usa isso para estudar os processos. Detetores de semicondutores, que são uma verdadeira revolução na capacidade que a gente tem de entender o que está acontecendo nesse universo das partículas subatômicas. Detetores de gás, né? Que também têm uma atividade muito grande, historicamente são muito importantes, né? Para a gente estar onde a gente chegou hoje com a tecnologia na área de partículas. Nós vamos falar de calorímetros, né? E aí eu vou falar um pouco de calorímetros eletromagnéticos, calorímetros padrônicos. Já, já eu vou explicar um pouco o que significa esses termos, tá? E exemplos de aplicações, tá? É bem ambicioso, tá? Esse programa. Então, assim, eu preciso da cooperação de vocês, tá? Eu vou estar disponibilizando os slides. Eu vou tentar disponibilizar os slides sempre no dia anterior, para vocês poderem dar uma olhada, né? Nós temos também aqui, eu sei, que um grupo de pessoas que tem gente que está ainda no curso, no finzinho do curso, né? Da graduação, seja em física ou seja em alguma área correlata. Eu sei que tem gente também que está em níveis diferentes aí nos cursos de pós-graduação. Então, vocês sintam-se à vontade, tá? Para buscar e se aprofundar no nível que for condizente com a formação de vocês, tá? Por exemplo, quando eu estiver falando aí de interação de radiação com matéria, estiver mostrando aí equações que são derivadas da física quântica. Se você ainda não se debruçou muito sobre física quântica, não se preocupe com a questão matemática, tá? Mas tente, eu espero que você consiga pelo menos captar a questão da parte conceitual, né? Então, vamos trabalhar nesses assuntos ao longo do curso, tá? Não se preocupe, tá? Eu tenho também que me apresentar melhor, né? Então, como eu já mencionei, eu sou o professor Arthur Moraes. Eu trabalho nesses dois experimentos que vocês estão vendo aí no slide, né? No experimento CMS, nessa colaboração SWGO. Eu, pelo meu sotaque, vocês devem notar que eu não sou aqui do Rio, sou natural de Goiás, né? Eu me formei lá em Goiânia, na UFG, e curiosamente eu trabalhava inicialmente com física teórica. Eu me formei em licenciatura em física e fui fazer um mestrado na parte de física teórica em ótica quântica. Completado esse mestrado, eu saí do país para estudar. Eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, na Universidade de Sheffield, né? Já trabalhando em física experimental de altas energias. Então, na época, eu participava de um grupo de pesquisa lá que estava ajudando a construir componentes do experimento Atlas, né? Atlas é um dos grandes experimentos que estão em funcionamento lá no LHC. Então, parte do meu projeto de doutorado foi fazer testes, né? Para esses componentes que a gente chama de detetores de silício, né? E, então, eu gastei bastante tempo entendendo qual que era o efeito, por exemplo, da radiação que o LHC iria gerar. Na época, o LHC não estava pronto ainda, então eu tinha que entender qual que seria o efeito da radiação produzida lá nesses detetores. Porque, por incrível que pareça, a radiação, ao longo do tempo, ela pode... vai danificando até mesmo a resposta eletrônica dos detetores. Então, eu estudei um pouco disso. E, estudando isso, eu passei também a estudar fenômenos de cromodinâmica quântica, né? Que são as principais fontes dessas radiações. E isso foi muito bacana, porque, assim, eu pude fazer essa conexão do mundo do hardware, né? Que é o equipamentozinho lá, com o mundo da parte mais teórica, né? Que é tentar entender um pouco de cromodinâmica quântica. E ver como que isso tinha uma implicação palpável, né? Na hora que você está testando o detetor. Eu completei meu doutorado em 2004. E depois eu fiquei alguns anos trabalhando fora ainda do país, né? Eu passei pela Escócia, pelos Estados Unidos. Trabalhei no experimento, no laboratório em Brookhaven. Brookhaven National Laboratory. Trabalhei um tempo também no Canadá. Lá em Vancouver, no Triumph, que é um laboratório canadense para física de partículas. Voltei de novo para a Europa, né? Para atuar já como acadêmico na Universidade de Glasgow, lá na Escócia. E em 2012, se não me falha a memória, eu retornei ao Brasil, né? Vim aqui para o CBPF. E estou aqui desde então. A única coisa que eu mudei de lá para cá foi o experimento, né? Porque no período meu fora do país eu trabalhei no experimento Atlas. Retornando ao Brasil, troquei para o experimento CMS. Então, eu estou contando isso para basicamente te dar uma ideia, né? Do que, por exemplo, significa ser pesquisador na área de física de altas energias atualmente, tá? Então, você realmente é uma área privilegiada. Porque como a gente vai falar isso ao longo do curso, né? Mas como a gente geralmente precisa de instalações com estrutura muito complexa, né? Que, tipicamente, são estruturas caras, né? Se você pensar individualmente o custo por país. São estruturas caras. Então, você precisa de organizações multinacionais. E você trabalhando num universo de organizações multinacionais, como o CERN, por exemplo. Invariavelmente, você vai acabar interagindo com grupos multinacionais também. É bem, é bem globalizado, tá? Então, assim, acho que quem trabalha com física de altas energias hoje em dia tem uma experiência muito próxima no dia a dia do que significa globalização, tá? E é bacana, tá? Então, assim, outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, assim, é que é uma área que é muito interessante. Seja em qualquer um desses três pilares que eu falei, né? Seja na parte de aceleradores, seja na parte de detetores, ou na parte de análise de dados, né? Usando computação. Tem muita coisa bacana por aí. Tem, por exemplo, quando a gente fala... Você fala assim, ah, pô, mas até na parte de análise de dados e computação? Sim, até na parte de análise de dados. O sistema que a gente chama de World Wide Web, o WWW, né? Que permite, por exemplo, nós estarmos fazendo uma escola do CBPF de maneira virtual. atual, hoje em dia, esse sistema foi desenvolvido inicialmente por pesquisadores do CERN, né? No início, no fim dos anos 80, início da década de 1990. E o intuito era justamente desenvolver um sistema, uma arquitetura, né? De software, de troca de dados entre computadores, que permitisse pessoas de localidades, né? Esparramadas pelo Globo, poderem acessar as informações a qualquer hora, né? E isso se tornou esse sistema que a gente usa hoje. Então, assim, na parte de detetores, então, nem se fale. A gente tem desde sistemas que hoje permite você fazer imaginamento de postos de petróleo aqui no pré-sal, por exemplo, até sistemas de deteção que permite você usar um feixe de muons. Você usa muons cósmicos, por exemplo, para fazer o que o pessoal está chamando de muongrafia, né? Você consegue, por exemplo, olhar o que está... Se tem alguma cavidade escondida dentro das pirâmides lá no Egito e tal, sem abrir aquilo ali, né? Basicamente, estudando o fluxo de muons que está passando por ali. O detetor forma essa imagem para você. E na parte dos aceleradores, tem desde sistemas que permite você, por exemplo, fazer despoluição de reservatórios de água. Então, o pessoal já nos Estados Unidos, em países onde tem... Nos países do Oriente Médio, na Arábia Saudita, se não me engano, lá que tem acesso restrito à água, né? É importante você purificar a água e lidar com poluição na água. Então, uma das maneiras que o pessoal já utiliza hoje em dia é usar feixes de elétrons acelerados para quebrar as grandes moléculas de poluidores... De poluentes, desculpa. E aí você pode processar aquela água, purificar aquela água de maneira mais rápida, mais eficiente, né? Até aceleradores que hoje em dia são utilizados para tratamento de câncer, né? Tem várias tecnologias sendo desenvolvidas por aí. Então, assim, é uma área muito fantástica. E tem a parte da física básica, né? Física básica é aquele tipo de pesquisa que a gente faz que empurra a gente, ou melhor, empurra a fronteira do conhecimento que nós temos hoje em dia. E nós lidamos com isso, né? Um exemplo muito clássico, né? E óbvio e recente desse processo de descoberta na área de física básica, na área de física de altas energias, é a descoberta do bóson de Higgs, né? Foi anunciado em 2012, né? E literalmente reescreveu os livros de física, principalmente no que tange ali a questão do mecanismo pelo qual as partículas adquirem massa, tá? Então, se você já conhece a área, isso que eu tô falando pra você é meio que chover no molhado, né? Como se diz o ditado. Mas se você é uma pessoa que tá vindo de outra área, é uma área muito bacana. E eu desafio até físicos que... ou engenheiros, ou profissionais de áreas correlatas, né? Que estejam interessados aqui nesse curso em particular. Se você procurar, você vai ver que existe pontes hoje em dia entre o trabalho específico fora da área de altas energias e essas tecnologias que nós desenvolvemos na área de altas energias. Você pode procurar o que você vai achar. É uma área muito interessante, tá? Eu tenho que falar também agora na questão do curso, né? Um pouco sobre essa dinâmica, né? Obviamente, vocês devem estar notando que a gente vai fazer o curso todo virtual. Pra quem aí já participou de outras escolas do CBPF, vocês devem se lembrar que a gente organizava o evento pra que pessoas do país inteiro, até de fora do país, pudessem vir ao CBPF, né? E a gente ali tinha aulas presenciais, você tinha ali a oportunidade, né? De estar trocando informação com os colegas, com os professores, conhecer um pouco também as instalações do CBPF, né? Nas circunstâncias que a gente está hoje em dia, isso não é possível, mas então a gente bolou esse esquema da escola virtual. E tem um certo protocolo, né? Que pra funcionar, né? Então vocês veem, nós estamos... Tô olhando aqui, se eu estiver olhando corretamente, nós estamos aí com perto de 90 pessoas participando já do curso aqui, né? Conectadas agora. Como é que a gente faz uma discussão, né? Como é que a gente vai tirar dúvidas? Às vezes não é muito trivial, né? A mesma coisa se você estar na sala de aula, levantar o braço. Então, assim, a gente pensou em algumas... uma maneira sistemática, né? De tentar conduzir isso. Eu vou, então, estar disponibilizando as notas de aula, tá? Então, esse link que eu circulei aí no chat e que eu vou estar postando também a cada dia, né? Vocês vão ver esse link aparecer na página do curso, tá? Um link pra vocês acessarem os slides da aula referente àquele dia, tá? Então, o da aula de hoje já tá lá na área do Google Drive. Vocês podem fazer o download. É um arquivo meio grandezinho, tá? Tem bastante fotos e tal, mas vão ficar disponibilizados lá. É importante que vocês tenham esses arquivos em mãos, tá? Pra ajudar, até mesmo a vocês... De repente, a conexão cai, né? Você precisa levantar pra acudir alguma coisa. A gente trabalha em casa, né? Muitos de vocês estão assistindo isso em casa. Com o celular, eu não sei. Talvez vocês estão em movimento mesmo, né? Então, fica sempre aquela coisa assim... Ah, poxa, eu queria rever isso aqui. Então, pegue as notas de aula, tá? Quando a gente preparou as notas de aula, quando eu preparei as notas de aula, a gente tentei fazer de maneira mais compreensiva, no sentido de colocar o máximo de informações possíveis ali nessas notas, tá? Com referências e tudo mais. Pra permitir que vocês também possam fazer a própria exploração de vocês, tá? E isso também tem o lado... O outro lado dessa moeda é que, assim, como tem muita informação nas notas de aula, às vezes vão ter vários aspectos ali que, no momento que a gente tem aqui durante as aulas, eu não vou poder tratar, por exemplo, de toda a questão matemática. Eu não quero me ater muito a isso, tá? Eu vou tentar focar mais na questão dos princípios físicos, tá? Bom, o nosso horário, vocês devem estar cientes também, vai da 1h30 da tarde até as 3h30, né? Nós vamos de segunda a sexta, então são cinco encontros, aproximadamente 10 horas de aula. Duas horas sentada na frente de uma tela, às vezes é meio cansativo, né? Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu acho que todo mundo, né, nos últimos, sei lá, 18 meses, a gente tá nesse ritmo, né, de acompanha meeting no Zoom, acompanha meeting no Google Meet, né, etc. Quem aí dá aula, né, eu sei que alguns de vocês provavelmente dão aula, vocês têm que lidar com isso horas e horas durante o dia, é cansativo, tá? Então, o meu objetivo aqui não é cansar ninguém, né? Como a gente tá nesse primeiro horário depois do almoço, também não é fazer ninguém dormir, tá? Então, eu espero que não. Eu vou tentar fazer uma pausa, ou mais de uma pausa, se vocês sentirem necessidade, tá? Mas uma pausa, assim, de uns 10 minutos no meio ali do horário. Eu vou tentar fazer no meio do horário, mas isso pode variar pra mais ou pra menos, tá? Dependendo da discussão. Perguntas e comentários. Vocês, eu acredito que muitos de vocês devem estar fazendo outros cursos também na escola, vocês já devem ter tido a experiência de fazer o curso na parte da manhã, né? Mas caso você ainda não tenha participado, você esteja conectando aqui nesse pela primeira vez, e você não esteja muito habituado ao Zoom, né? Então, no Zoom, você tem essa barra de ferramentas do Zoom, né? Quando você passa o seu mouse em cima ali da telinha do Zoom, onde você tá vendo aí os meus slides, se você olhar na parte de baixo, você verá que tem, assim, vários iconezinhos. Tem um ícone com microfone que você pode colocar mute. Bom, como vocês estão no modo webinar, eu não sei se aparece do microfone diretamente. Mas vocês veem que tem vários iconezinhos aí. Vai ter um iconezinho que é Q&A, Q&A, né? Tem um íconezinho do chat, que eu tô vendo que vários estão usando, né? Eu vou até clicar aqui pra ver o que o pessoal tem dito até agora. Tô vendo que o pessoal tá comentando aí a questão da porcentagem do curso e tal. Então, no chat você vê, assim, assuntos diversos, generalizados. Agora, eu quero pedir, e assim, a organização da escola, a gente tá pedindo que quando você for fazer perguntas, você utilize esse iconezinho do Q&A, tá? O Q&A, você, eu tô, vou estar apresentando aqui um determinado assunto, né, na aula. Se pintou uma dúvida, digite a sua pergunta lá, tá? Aí, às vezes, você pode estar com a dúvida que, pra você explicar a sua dúvida, às vezes, pra escrever, vai gastar, sei lá, três minutos. É muito tempo, né? Então, você pode pedir pra abrir o teu microfone, tá? A gente tem essa opção. Então, o modo mais, vamos dizer assim, mais regular, seria você digitar a tua pergunta nesse Q&A. Quem que tá lendo essas perguntas do Q&A? A gente tem um monitor, né? Tem uma pessoa, no nosso caso, que é o Eduardo, Eduardo Coelho, que tá ajudando a gente a fazer essa... Ele tá trabalhando de mediador, né? Como eu tô falando aqui com vocês, com a minha tela projetada, pra mim, eu não consigo acompanhar o que que tá acontecendo no Q&A. Mas o Eduardo consegue, tá? Então, o Edu vai tá olhando aí as perguntas que vocês estão colocando no Q&A. E perguntas simples e diretas, ele vai entrar, ele tem um privilégiozinho aí, né, de moderador. Então, ele vai... Ele consegue entrar na minha fala e falar, professor, tem uma pergunta do aluno, fulano de tal. A pergunta é qual que é o valor da velocidade da luz, por exemplo, né? Aí ele fez a pergunta e eu respondo, o valor da velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Beleza. Aí, se a pergunta evoluir, como que se obteve esse valor de 300 mil quilômetros por segundo? Foi o Einstein? Foi o Maxwell? Quem que derivou isso? Então, de repente, aí pro cara não ter que ficar digitando. Se a pergunta envolve uma discussão, o Edu, dentro da janelinha lá do Q&A, pode virar pra pessoa e falar assim, olha, você preferiria falar no microfone? Você quer que eu abra o seu microfone? E ele tem como fazer essa transição, tá? Trazer vocês pra ter o uso do microfone. Então, o segredo é usar o Q&A, tá? Então, pintou dúvida, ou quer fazer algum comentário sobre o material que você tá vendo aí, sobre a discussão que a gente tá fazendo, utilize o Q&A, tá? E o Edu vai tá fazendo essa ponte, né? Entre as perguntas e os comentários que surgem ali e a maneira como a gente vai conduzir aqui na aula. Tá mais ou menos claro isso? Deixa eu abrir o chat aqui. Dá um ok aí se tá claro. Só uns três, só pra eu ver se tá ok. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo ok? Ótimo, ótimo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Perfeito. Antes de eu começar, deixa... Acho que a gente tem... São duas horas da tarde, né? Deixa eu abrir aqui uns dois, três minutinhos, porque eu queria saber, assim, qual que é a expectativa de vocês? Sei que vocês vêm de vários backgrounds diferentes, né? Por exemplo, alguém... Eu queria ouvir, por exemplo, de quem tá vendo falar de física de partículas a primeira vez, o que você esperaria. Se você só quiser digitar aí, digite também. Mas se você quiser falar, a gente tem uns minutinhos, pode falar. Quem nunca viu física de partículas ou quem já viu física de partículas, né? Que você vê aqui, assim, que a gente tem uma variedade bem eclética, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa sobre suas expectativas do curso e tudo mais? O Bruno aí tá falando que ele já fez uma disciplina de dosimetria. Tem alguém aqui que trabalha no CERN, em algum experimento do CERN? O Bruno aí tá falando que ele já fez uma disciplina de dosimetria. Tem a Ana dizendo ali, a Ana Fortaleza dizendo que tá no terceiro período de engenharia física, que ainda não tem muita base no assunto. O Leonardo tá dizendo que tá fazendo bacharelado e tem uma bolsa de iniciação na área de detecção de partículas, né? Legal. Tá tendo que meio que fazer o trabalho de carregar a pedra sozinho ali no momento, né, o Leonardo? Mas é tranquilo. Eu acho que o curso vai ser bem útil pra você. Miguel trabalha pro CMS. Maria, dizendo que trabalha com a Alice. É bom saber que tem gente dos outros experimentos, tá? Porque, assim, quem trabalha com outros experimentos, você sabe que a gente, às vezes, fica... A gente especializa muito no nosso experimento. E como eu vou tentar, assim, citar vários exemplos pra vocês, o pessoal dos outros experimentos pode me ajudar até me corrigir, assim, alguma coisa que eu não pegar muito bem, né? Bacana. Pessoal que tá trabalhando com medida de raios cósmicos, né? O Jorge comentando ali, quer entender como que faz a detecção. Mais gente aqui do CMS, né? A galera do CMS tá em peso, legal. Pessoal trabalhando com raios cósmicos. Muito bom, gente. Pessoal que trabalha com física médica, né? Uma área que tem utilizado muito essa parte de detecção de partículas, né? É... É, gente aqui que foi inspirado, né? Por ter participado do Masterclass no CERN, né? E quer fazer parte dos experimentos, tá? Do CERN, bacana também. A Isadora comentando aí. Bastante gente de iniciação científica. Caio, que tá no LHCB, né? Bacana, bacana. Ok, pessoal. Então, eu espero que, assim, a gente consiga... É um apanhado geral, né? Eu espero que a gente consiga, pelo menos, dar um saborzinho, né? Nós estamos aqui, vamos ter aqui uma semana juntos, né? Por medida nenhuma, isso é muito tempo. Isso é muito rápido. Mas, eu espero que, assim, se você pensa em trabalhar com física de partículas, de maneira mais específica, você pensa em um dia medir algum efeito relacionado à física de partículas, eu espero que esse curso aqui vai te ajudar um pouquinho, tá? E, obviamente, né? A gente aqui no CBPF, eu não sei se vocês acompanharam ali a cerimônia de abertura hoje de manhã, né? O professor Ronald Scheller, o nosso diretor, ele usa muito um comentário que ele usou hoje também, né? Mas ele gosta muito de dizer que o CBPF é uma casa do físico brasileiro, tá? E aqui eu não diria só físico, né? Eu diria do cientista brasileiro, em geral. Porque, assim, a gente tem colaborações que vão muito além da física. Mas, se você está trabalhando em outras instituições, ou aqui perto mesmo, na região metropolitana do Rio, e você tem, quer se aprofundar mais na área, você está fazendo o teu trabalho, sei lá, na tua instituição, quer trocar uma ideia com pesquisadores aqui do CBPF, e a gente acha isso muito bacana. Na verdade, a gente encoraja muito isso, tá? E a escola do CBPF, um dos fatores norteadores que a gente tem, é exatamente esse, né? Nós queremos que esse momento, essa semana que vocês estão tirando para estar conosco, né? Mesmo que virtualmente, sirva para vocês, pelo menos, ter uma referência de que, onde você pode, de repente, buscar tal informação, no caso aqui, detetores de partículas, né? Então, a gente encoraja muito, no período até pós-escola, você poder também vir ao CBPF, né? Vir conhecer se você não conhece. Se Deus quiser, essa pandemia vai se resolver logo, né? A gente está torcendo aí para essa vacinação se expandir o maior rápido possível, mas, eventualmente, a gente vai chegar num momento que a gente vai estar aberto de novo à visitação, e a gente tem também esses mecanismos como esse que a gente está usando, né? A gente tem escolas, não só a escola do CBPF, que é bianual, mas temos também escolas de física experimental avançada, que acontecem todos os anos, né? Quando a gente pode abrir os laboratórios, né? E várias outras atividades que a gente realiza aqui na casa, e eu encorajo vocês a olharem, tá? Fiquem de olho, por exemplo, a gente tem um programa de colóquios muito bacana, a gente tem vários outros programas que estão abertos à participação de gente de fora, tá? E se você também quiser entrar em contato diretamente com algum pesquisador aqui do CBPF também, a gente também encoraja isso, tá? Nosso papel envolve isso também, tá? A gente não está aqui só para ficar trancado num laboratório, fazendo uma pesquisazinha para escrever o artigo. A gente, na verdade, tem uma dimensão que a gente quer também compartilhar a informação e ajudar na formação de vocês, né? E assim também a gente aprender, porque a gente aprende muito com vocês também, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo início aqui, tá? Vamos começar, vocês vão ver, essa aula hoje, ela é bem tranquila, tá? Eu vou tentar compartilhar uma quantidade grande de conhecimentos num período curto de tempo aqui. E nós vamos tentar fazer o caminho, então, que vai do Rutherford até o LHC, tá? Então, eu vou falar um pouco do desenvolvimento dos detetores ao longo da história da física de partículas elementares, tá bom? Essa imagem que vocês veem aí, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui embaixo nesse slide, ela representa, por exemplo, a imagem típica que a gente observa quando você faz colisões de altas energias, no caso aqui de dois prótons, né? Essa imagem foi coletada num dos experimentos que funcionavam num acelerador que veio antes do LHC lá no cérebro. Esse acelerador aqui, no caso, era o chamado SPS, né? Hoje, ele funciona como um injetor de prótons no CERN, vocês verem assim, o LHC, ele é um nível acima, né? Foi um upgrade, né? Um nível acima do SPS. Mas já na época do SPS, o SPS foi o acelerador que permitiu que se detectasse, pela primeira vez, dois bósons, vou falar rapidinho, mas assim, dois bósons, bósons W e bósons Z, que foram a prova experimental da unificação, de que a unificação do eletromagnetismo e da teoria fraca era uma realidade, tá? Através da unificação do eletromagnetismo com a teoria fraca, você tem a teoria eletrofraca, que a gente diz, uma das previsões dessa teoria é que você deveria ter esses bósons massivos. Hoje a gente chama eles de bósons W e Z, tá? E esse acelerador que produziu essa foto que vocês veem aí foi o acelerador que permitiu que o pessoal visse pela primeira vez o W e o Z. E aí os pesquisadores que estavam envolvidos nesse projeto ganharam o prêmio Nobel, né? Isso foi na década de 80, se não me engano, por volta de 1983, tá? Deixa eu mostrar aqui um videozinho, vamos ver aqui se vai se transmitir bem. Não tem som, tá? Então, se você não está ouvindo nada, só está ouvindo a minha voz, é isso mesmo, tá? Mas aí vocês veem, por exemplo, uma vista vindo do espaço, né? Para a região onde está instalado o LHC, que é esse anel que vocês veem. E esse aqui, em particular, é o experimento CMS, né? Que é o experimento onde eu trabalho atualmente, né? Então vocês estão vendo imagens aí do detetor. O CMS vem de Compact Myon Solenoid, tá? E é uma estrutura fantástica, tá? Não é só o CMS que é fantástico. Qualquer um detetor do LHC que você vê hoje em dia é fantástico. Vocês veem, por exemplo, assim, que são... É um esforço de milhares de pessoas. Hoje a gente tem mais de 3 mil cientistas registrados no CMS, sem contar os alunos de pós-graduação, esparramados pelo país inteiro. Esse vídeo, essa imagem que você está vendo agora, é o anel lá do LHC, por onde circulam os prótons, que são acelerados a velocidades altíssimas, né? Próximo da velocidade da luz. E aí estão mostrando, assim, alguns dos temas que a gente procura estudar com esse experimento. Por exemplo, a questão da matéria escura, a questão, por exemplo, da formação da matéria no início do universo. E o que você vê agora também nessa animaçãozinha é como que esse detetor, que ele é formado em várias camadas, essas camadas, é como se fosse uma cebola, né? Ele tem múltiplas camadas ali. E cada uma das layers, das camadinhas que você tem no detetor, servem para que você possa estudar um tipo particular de propriedade dessas partículas. Por isso que você vê várias cores aí. Você vê que tem hora que você vê uns traços amarelinhos, tem hora que você vê, igual está aparecendo aí, tem hora que você vê umas torres azuis, né? Igual essas que estão aparecendo na imagem. Isso, os traços amarelinhos, por exemplo, são as trajetórias que alguns tipos de partículas vão deixar. As torres azuis são depósitos de energia que aparecem. Isso tudo é feito com essas máquinas que vocês estão vendo aí, né? Então, você vê vários tipos de imagens, fotografias, né? Do pessoal instalando ali o CMS. E você pensa assim, pô, mas qual é o tamanho disso? O CMS tem uma geometria cilíndrica, né? É uma estrutura que tem o formato de um cilindro. Ele tem aproximadamente 14 metros de altura e tem uns 23... Bom, 25 metros de comprimento. Pesa mais de 14 mil toneladas, tá? Então, assim, é um experimento fantástico, tá? Alguns de vocês, eu acredito, que esteve participando das atividades da semana passada, né? Do Prof. 100. Na sexta-feira, a gente fez uma visita virtual ao CMS, né? Esse detetor que vocês acabaram de ver no filmezinho aí, teve sexta-feira de manhã, né? Nosso horário aqui. A gente viu, interagiu com pessoas que estavam entrando lá dentro daquele equipamento que vocês acabaram de ver. Foi muito bacana, tá? Depois eu disponibilizo o link pra vocês também, porque ficou gravado, né? O pessoal pode acessar pelo YouTube hoje. Eu tô olhando aqui e tô vendo que já tem uma perguntinha, né? Do Francisco, não é isso? Isso, isso. Ele tá perguntando, Arthur, como é que as imagens das partículas são feitas ou produzidas nos detectores ou aceleradores de partículas? Pois é, as imagens... Essa é a questão central do que a gente vai discutir essa semana. Como que a gente produz, como que a gente enxerga algo que é subatômico, né? Como que você... Parece simples, né? Fala assim, ah, a gente faz colisões de prótons, a gente mediu o bóson de Higgs, né? A gente mede moons, a gente estuda raios cósmicos, né? Na ponta do teu dedo indicador, em um centímetro quadrado de área aí, por exemplo, de qualquer parte do teu corpo, tem aproximadamente mais de 10 mil raios cósmicos. Neutrinos, principalmente, atravessando esse um centímetro quadrado do teu corpo por segundo, né? Aí você fala assim, poxa, mas como é que você sabe isso? Tem gente que sente uns comichão, né? Tem gente que tem meio que um detetor, assim, biológico, né? A pessoa... Isso é piada, tá? Mas é... Como que a gente enxerga isso? Como que a gente enxerga essas coisas que são tão pequenininhas? O que nós vamos fazer, né? Vamos usar um truque que é muito utilizado na física. Nós vamos fazer essas partículas subatômicas interagirem com algum tipo de material e nós vamos medir o efeito dessa interação. O efeito da interação a gente vai transformar em uma medida. Tá? O que significa isso? Por exemplo, a gente tem... Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Deixa eu passar um slide pra frente. Deixa eu só voltar nessa imagem aqui. Quando a gente vê, por exemplo, esses traços amarelos, o que são eles? Eles são trajetórias. Vocês veem que algumas são mais curvas do que outras, né? Mas como é que eu sei que são trajetórias? Porque quando o pessoal construiu, no caso, essa detetora aqui... Eu posso estar enganado, mas se não me engano, era o UA1. Um detetor chamado UA1, né? E eles tinham ali camadas de sistema de deteção que toda vez que uma partícula carregada com carga elétrica atravessava essa camada de detetor, ela produziu um sinal eletrônico que ficava marcado como um pontinho amarelo desses aí. Se você tem várias camadas sendo atravessadas, duas, três, quatro, você consegue fazer... Desenhar uma linha, né? Que atravessa todos esses pontos. E aí você vê a trajetória. Mas por que que produziu o pontinho amarelo? Porque a partícula elétrica, por exemplo, um próton, um pion positivo, um muon, ao atravessar esse material, ela fazia um processo... Ela passava por um processo de interação, por exemplo, com o gás, de ionização. Então ela perdia um pouco de energia para o gás que estava ali naquela camada de detetor. E aí a quantidade de energia que ela perdeu ali, uma interpretação eletrônica que a gente faz, diz que aquela quantidade de energia corresponde a um próton que atravessou ali, ou corresponde a um muon. Então você utiliza a partícula subatômica, faz ela interagir com um determinado tipo de material, pode ser um material gasoso, líquido, sólido, e aí essa interpretação da interação da partícula com o material você converte num sinal, um tracinho amarelo que a gente está vendo aqui. Nós vamos falar sobre isso, porque tem vários tipos de materiais diferentes, tem vários tipos de processos físicos diferentes que levam a isso, tá bom? Ok. Deixa eu passar de novo aqui para frente. Eu ia comentar um pouco disso aqui, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente estuda essas partículas elementares? Porque, basicamente, tem um ditado, né, que de sentir-se de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas algo que permeia a história da humanidade, nós somos essas criaturas que têm uma curiosidade inata, né? E não é uma curiosidade sem objetivo. Muitas vezes é objetiva. Muitas vezes você precisa, por exemplo, o homem da caverna precisava entender como que ele poderia fazer fogo de maneira consistente. Era um problema que ele tinha que resolver, e ele foi testando bater uma pedra contra uma madeira, até que ele achou que se ele batesse dois tipos de pedra bem específicos ali, bem característicos ali, ele conseguia produzir a faisquinha toda vez que ele batia uma na outra. A gente tem, na humanidade, né, nós, enquanto seres humanos, ninguém pensou que eu ouvi filosofia no curso, né, mas um pouquinho de filosofia. Nós temos essa capacidade inata, né, essa curiosidade inata de buscar respostas para aquilo que a gente não conhece. Isso é parte do que nos define como seres humanos. Seja o cara lá da idade das cavernas, até o cientista moderno, né? E o que nós fazemos em física de partículas tem muito a ver com isso. A gente tenta responder essa pergunta fundamental, que é do que é feito o mundo, né? Quais que são os componentes fundamentais do universo? E essa é uma pergunta que, principalmente no século passado, se tornou, assim, muito gritante, sabe? Muito alta, né? Como que a gente entende do que é como um defeito? Porque no século passado a gente entendeu que o universo surgiu a partir de um evento que a gente chama de Big Bang, né? Existe aí todo um debate do porquê que aconteceu o Big Bang, o que que iniciou o Big Bang. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas o que eu sei como físico experimental é houve um evento onde você tinha uma quantidade gigantesca de energia concentrada numa região muito pequena, espacialmente falando, e por algum motivo essa energia foi liberada e começou a haver uma expansão, não só da energia, mas também do próprio tecido que nós chamamos de espaço-tempo. O universo começou a expandir. E dessa expansão, né? Deixa eu passar aqui mais um slide. Dessa expansão, 14 bilhões de anos depois que esse processo se iniciou, 13,7 bilhões de anos, mais ou menos, nós chegamos aonde nós estamos hoje, tá? E como é que a gente sabe disso tudo? Você deve se perguntar, né? Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver como que o pessoal faz esses estudos. Mas nós olhamos para o céu, né? Quando você olha... Bom, você não deve fazer isso, né? Mas quando a gente vê a luz do sol, não vou falar para ninguém olhar para o sol, né? Mas quando você vê a luz do sol, e aqui no Rio de Janeiro o sol às vezes brilha quente pra caramba, né? Eu que venho de fora, de outro estado, eu chego aqui no verão, é um terror. O sol aqui eu acho que está mais perto do que de outras regiões do país. Mas o sol, ele está a oito minutos-luz do planeta Terra. Então isso quer dizer que demora oito minutos para a luz que sai do sol chegar no nosso planeta. Beleza. Se o sol apagar agora, a gente só vai perceber daqui a oito minutos, né? Então tudo que a gente está vendo aqui em relação ao sol, esse dia, essa tarde solarada de hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, já aconteceu lá no sol. Nós estamos vendo o passado, né? Então quando você olha para o céu, seja o sol, seja os planetas, seja estrelas, na verdade você está recebendo informação que foi emitida há um certo tempo já, tá? Pode ser oito minutos no caso do sol, pode ser um segundo no caso da lua, né? A lua está mais ou menos 300 mil quilômetros de distância da Terra, um pouco menos, mas demora mais ou menos um segundo, né? Para um feixe de luz sair do nosso planeta e chegar na lua, né? Então quando você olha a lua, na verdade você está vendo a lua como ela era um segundo atrás. E aí por aí afora. O pessoal, quando eles começaram a refinar as técnicas de observação astronômica, e aí a gente tem, por exemplo, o exemplo do telescópio Hubble, né? Que vira e mexe aparece imagens do Hubble aí na TV, na mídia em geral, e é muito bacana. O Hubble consegue enxergar estrelas que foram, que emitiram a primeira luzinha delas, aproximadamente meio bilhão de anos depois do Big Bang. Então esse seria o limite ali da observação astronômica no espectro de luz que nós conhecemos, né? Então com telescópios, com a observação, utilizando sistemas de telescópios, a gente consegue chegar até mais ou menos 500 milhões de anos depois do Big Bang. Mas por que que não consegue ver antes? Porque antes não tinha estrela. Antes você tinha, olha só essa sequência aqui que tem do lado direito do slide. Por exemplo, o processo do Big Bang, esse processo que iniciou essa expansão, ele demorou uma fração muito pequena de tempo, né? O pessoal não sabe exatamente quanto, mas eles estimam que foi menos de 10 a menos 43 segundos. Então muito, muito rápido. Então aconteceu o Big Bang e você tem, em 10 a menos 4 segundos após o Big Bang, a temperatura dessa estrutura que a gente chama de universo estaria, sei lá, em alguns bilhões de Kelvin, né? Em 10 a menos 4 segundos foi o tempo que levou para se formar os primeiros prótons e nêutrons, né? Então ali você teve todas essas partículas elementares, né? Não era nem próton ainda, eram os pedacinhos que formam os prótons, que a gente chama de quarks. Eles começaram a se agloberar para formar o que hoje a gente entende como prótons e nêutrons. 100 segundos após o Big Bang, aí o universo ainda estava muito quente, você tem a formação dos primeiros núcleos atômicos, que são núcleos bem simples. Átomo de hidrogênio, onde você tem ali, às vezes só um próton, às vezes um próton e um nêutron, às vezes um próton e dois nêutrons até. Ou até mesmo um átomo de hélio, né? O núcleo do átomo de hélio, onde você teria dois prótons e dois nêutrons, ou algo do tipo ali. Núcleos mais complexos não foram formados no Big Bang, tá? Muito mais complexos do que isso. Precisou de uns 300 mil anos de expansão do universo para que a gente tivesse esses núcleos que foram se formando, poderem começarem a capturarem os elétrons que tinham em volta. E aí você tem não só núcleos, agora você tem átomos, né? Então você tem átomo de hidrogênio, átomo de hélio e átomo de lítio. Então, depois de alguns milhares de anos, centenas de milhares de anos, você produziu nuvens gasosas, vamos dizer assim, com átomos de hidrogênio suficiente para que, precisava ter muitos, né? Para que, de repente, a força da gravidade conseguisse trazer esses átomos todos juntos e aí começassem a se formar as primeiras estrelas. Então, do início do Big Bang até a formação das primeiras estrelas foi um processo que levou, assim, 400 a 500 milhões de anos, tá? E como é que a gente sabe o que aconteceu antes? Bom, antes do Big Bang, a gente não tinha luz sendo emitida. porque o que a gente enxerga com o telescópio são imagens ou fenômenos, né? Que carregam um espectro de luz em alguma região ali do espectro, né? Então é isso que o Hubble fotografa, é isso que a gente mede com outros com outros observatórios do mundo afora. Mas e o antes? O antes a gente sabe, então, que levou esse tempo, através do processo de física nuclear, né? De fusão, etc. A gente sabe que se levou um tempo, tá? Deixa eu mostrar uma outra animaçãozinha aqui que basicamente traz isso que eu tava falando pra vocês. Se a gente faz uma escala, então, do tempo, a gente, então, tem esses sistemas como o telescópio Hubble que levam a gente até próximo ali de algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Você tem também essas imagens, como vocês estão vendo aí, formadas e divulgadas por esse satélite chamado WMAP. Ele mede a radiação cósmica de background produzida após o Big Bang, tá? Então ele tá medindo o que foi produzido pelo Big Bang e é como que isso se distribuiu nesse universo que tava em expansão. Só que se você quiser saber o que que vem antes disso, ou seja, se você quiser testar esse universo quando ele tinha uma temperatura muito maior do que isso, do que essa emissão dessa radiação primordial, você precisa de um equipamento artificial, tá? Você precisa de um acelerador de partículas. Então o LHC, eu sei que passou meio rápido aí, mas o LHC, Large Hadron Collider, ele permite que a gente teste as condições iniciais do universo até mais ou menos 10 a menos 12 segundos após o Big Bang, que foi um momento ali onde você ainda tinha, você tinha quarks muito mais pesados, por exemplo, do que os quarks que a gente observa hoje na natureza. E você tinha inclusive bósons de Higgs. Então, a energia das colisões, no ponto da colisão, a energia ali é tão grande, a temperatura equivalente àquela energia é tão alta, que a gente recria as condições semelhantes ao que existia por volta de 10 a menos 12 segundos depois do Big Bang, tá? Então é isso que a gente consegue fazer hoje em dia com um equipamento como o LHC, tá bom? Mas como que começou essa história toda, né? Você pode se perguntar às vezes. Poxa, a gente está falando de algo que parece assim tão distante, né? Isso tudo começou de observações muito simples, tá? O desenvolvimento histórico, né? Dessa área de ciência que a gente chama aí de física de partículas hoje em dia, na verdade começou com o pessoal estudando radiações, né? No final ali do século XIX, você tinha imagens como essas que vocês veem aqui nesse slide, que basicamente, por exemplo, tem uma imagem, uma placa fotográfica que o Becquerel fez, em que ele percebeu manchas, né? Que eram formadas nessas placas fotográficas. E ele foi investigar o porquê que estava se formando aquilo e ele descobriu que tinha a ver com o tipo de sal que estava guardado junto daquela chapa ali, que no caso ele era um sal de urânio, tá? Um pouco mais adiante, né? O Rontgen, né? Estava fazendo já fotos, né? Chapas de raio-X. Já se conhecia que certos elementos, compostos químicos, né? Tinha essa propriedade de quando irradiando, por exemplo, uma mão, igual vocês veem aí na foto, você conseguia produzir esse tipo de imagem, que no caso aí está mostrando claramente os ossos da mão, né? E um anel, né? Do cara também, no caso ali. O pessoal já começou a perceber, então, no final do século XIX, no meio do século XIX foi quando o pessoal formou a primeira versão, vamos dizer assim, da tabela periódica que a gente... da tabela periódica moderna, né? Foi o Mendeleev e os colegas dele lá que eles bolaram aquele mecanismo de categorizar os elementos químicos. Mas depois que eles fizeram aquilo, foi-se uma grande corrida para o pessoal descobrir novos elementos químicos. Ou então estudar elementos químicos que já se tinha notícia, mas que não tinham se aprofundado sistematicamente das propriedades deles. E aí começaram a ver que alguns tinham essas propriedades de produzir essas imagens. Isso levou à descoberta de certos grupos de elementos químicos que produziam isso que hoje a gente chama de radiação. Então, um grupo produzia, por exemplo, a radiação que a gente chama de alfa. Um outro grupo produzia radiação beta. E um outro grupo radiação que a gente hoje chama de gama. São radiações produzidas por elementos químicos encontrados aí na natureza. Mas quem... A primeira pessoa assim que de maneira muito marcante nesse desenvolvimento histórico usou essas radiações naturais pra tirar proveito científico, né? Não só dizer ah, poxa, eu tô vendo aqui a radiação, mas não. Como que eu posso usar essa radiação pra estudar outras coisas? A primeira pessoa assim que sistematizou essa maneira de fazer isso foi o Rutherford, que é esse senhor que vocês veem nesse slide aqui. Então, um comentário, né? De passagem. E essa parte toda do descobrimento das radiações, tem um filme que saiu aí da Marie Curie. Acho que tá no Netflix, se não me engano, tá? Eu não sei se tem... Como tá sendo gravado assim, sem prejuízo às outras provedores de filmes, mas eu acho que eu assisti no Netflix. Mas conta a história dela, tá? Eu recomendo. É um filme bem bacana assim que mostra um pouco da jornada dela, né? Enquanto cientista trabalhando ali na descoberta do Polônio, né? E depois na descoberta de outros elementos químicos e no estudo da radiatividade, né? Mas aí tá aí o Rutherford. Rutherford é um neozelandês, não sei se vocês sabiam, né? A gente tá... Acabou as Olimpíadas aí e a gente às vezes... O que a gente ouve falar da Nova Zelândia é que lá é um lugar de terras bonitas, né? O Senhor dos Anéis foi filmado lá, tem uma paisagem, um relevo muito bacana. Você vê falar que eles jogam bem rugby, né? Rugby. O pessoal gosta de comentar muito. Mas a gente ouve muito, né? Tem kiwi também, né? A gente ouve falar muito dos kiwis. Eles até o apelido carinhoso, né? Porque a gente tem pra neozelandês e a kiwi. Mas eles produziram um cientista que foi o Rutherford, né? O Rutherford, ele vinha de uma família de fazendeiros lá na Nova Zelândia. Plantavam batata. Mas ele sempre teve essa queda por física, né? Por ciência. E ele tinha pedido uma bolsa pra poder estudar na Inglaterra, em Cambridge. e diz a lenda, não sei se isso é verdade, mas que quando chegou o correio, né? Trazendo a resposta da aplicação dele pra ir estudar na Inglaterra, ele tava colhendo batatas, né? E quando ele pegou lá o envelope, ele leu ali, indo no campo, ele viu, ah, foi aceito e tal, venha se juntar ao grupo aqui em Cambridge, blá, blá, blá. Diz que ele catou uma última batata. Essa é a última batata que eu vou colher na minha vida. Isso antes dele ir lá pra Inglaterra. Eu tive um, vamos dizer assim, um contato indireto, né? Com o Rutherford, na história do Rutherford, eu devia dizer. Não tem nada de, não conversei com o espírito dele, nem nada. Mas ele passou, ele teve uma passagem por Manchester, no norte da Inglaterra, que é perto da cidade onde eu me doutorei. E os cursos de física de partículas básicas que nós fazíamos, né? Na época do meu doutorado, eram dados lá em Manchester. E era muito bacana, porque, assim, a gente ia ao laboratório, o curso era no anfiteatro onde o Rutherford dava aulas. E a gente até também visitava os laboratórios, né? Onde ele fez vários dos experimentos. Mas o experimento mais famoso que a gente ouve falar do Rutherford, isso aqui o pessoal vê no ensino médio, vocês aí que têm um background relacionado à física já devem ter visto falar sobre isso. Ele fez esse experimento que descobriu o núcleo atômico. Um outro parênteses. A tese de doutorado dele está disponível se você procurar no Google, tá? E eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque é muito interessante. Não é uma tese longa, eu acho que são cinquenta e poucas páginas, se me lembro corretamente. Mas eu lembro que, assim, a parte inicial, os capítulos iniciais ali da tese, ele vai contando como que foi esse processo dele deduzir que aquilo era o núcleo, porque o que tipicamente a gente vê é isso que vocês estão vendo aqui no slide. A gente fala, olha, ele fez um experimento onde colocou um elemento radioativo dentro de uma proteção de chumbo, e ele tinha uma abertura para permitir a saída da radiação desse elemento direcionada a uma folha fina de ouro. Isso aqui é o que todo mundo vê, é o que todo mundo lê nos livros. Em volta desse sistema, ele colocou aqui um anteparo que era basicamente que a gente chamaria de um detetor, mas ele é um sulfeto de zinco, né? É um sal, isso aqui, na verdade. Um sal que tem uma propriedade que é a seguinte, se uma partícula que tem carga elétrica atravessa uma superfície que está coberta por esse sal, fica um pontinho. O sal, ele é meio esbranquiçado, fica um pontinho escuro. Então, você, se você tem essa estrutura circular colocada aqui, parece um anel, né? Em volta aqui da chapa de ouro, você vai ver vários pontinhos aparecendo nesse, na parte de dentro aqui desse anel. Foi isso que o Rutherford fez. Só que, obviamente, fazendo isso, ele depois estudou o ângulo, né? Desse espalhamento que formava esses pontinhos. E o que ele notou? Ele notou que, na maioria das vezes, a radiação que saía aqui do polônio, o polônio emitia, no caso aqui, partículas alfa, tá? Partícula alfa tem carga elétrica. Então, a maioria das vezes, a partícula alfa atravessava a folha de ouro e depositava aqui na parte de trás, diretamente atrás da folha de ouro. Então, o que ele estava tentando estudar? Porque, na época, antes do Rutherford fazer esse experimento, o pessoal achava, não tinha muita ideia do que era o modelo atômico, né? Não se tinha uma... Na verdade, a visão de modelo atômico era aquele do pudim de passas, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Você tinha ali... À medida que você fosse reduzir na escala da matéria, você ia chegar numa estrutura onde você tinha essas nuvens, né? Como se fossem nuvens de carga elétrica positiva e negativa entrelaçadas umas nas outras como se formasse um grande pudim de passas. E o Rutherford foi testar isso experimentalmente. Ele sabia, já se conhecia a radiação alfa, isso aqui foi em 1911, se não me engano. Acho que não pus a data aqui no slide. É 1911. Ele foi... Ele já se conhecia, então, a partícula sabia-se da faixa de energia que essa radiação era emitida. E aí ele colocou lá essa folha de ouro e estudou os ângulos que se formavam desses pontinhos aqui no anteparo. E ele viu que, então, assim, obviamente, como se esperava, a maioria atravessava a folha de ouro como se fosse vazio, como se não tivesse nada na frente. Mas havia alguns casos de partículas alfas que vinham aqui do Polônio, batiam na folha de ouro e estavam sendo ricocheteados em direções que não se esperavam, com ângulos bem grandes. Então, ao invés de ser ângulo zero, no sentido, assim, de manter a direção de movimento, você tinha deflexões de mais de 90 graus. E tinha até alguns casos em que ele detectou indícios de partícula alfa quase que 180 graus, voltando, tipo bate e volta mesmo. E aí, quando ele foi, ele pegou, então, esse conjunto de pontos que ele tinha ali e foi tentar calcular uma função que descrevesse essa distribuição angular, os máximos e os mínimos da distribuição angular. E quando ele fez essa conta matemática, o único sistema que poderia explicar esses pontos seria um sistema onde você tivesse dentro dessa folha de ouro aí, núcleos bem densos, densos no sentido, assim, de ter muita matéria, matéria até maior do que o próprio partícula alfa que vinha com energia, você pensa que você tem uma colisão de bate e volta, se o corpo A, que no caso é a partícula alfa, vai batendo o corpo B, que é o átomo de ouro ali, por exemplo, para ter o bate e volta, esse corpo B, que é o núcleo do átomo de ouro, tem que ter uma massa muito grande para segurar o impacto, né, e devolver o momento, inverter a direção do momento do corpo A que está batendo ali, né. E então, ele viu que para descrever a distribuição angular daquilo ali, precisava, então, ter algo muito massivo e muito pequeno nessa folha de ouro, e não só isso, viu também que isso era consistente com essa matéria que estava ali nessa folha de ouro, ter uma carga positiva, que explicaria essas deflexões com ângulo grande, mas não tão extremo quanto 180 graus, né. Então, você teria também uma reflexão, uma deflexão, na verdade, causada ali por repulsão elétrica. Então, fazendo esse estudo, né, qual que foi o detetor que ele usou aí? Ele usou basicamente esse anteparo coberto ali por essa camadinha de sal, né, sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco, ao absorver, então, a partícula alfa, ele muda de cor. Então, você sabe o pontinho ali onde bateu aquilo lá. E fazendo esse estudo, o cara conseguiu ver e conseguiu provar a existência de um núcleo nos átomos de ouro aí. Isso levou, então, a comprovação experimental da existência do núcleo atômico. E aí vem toda, eu não vou entrar aqui, porque isso abriu, assim, um leque muito grande, né? Daí veio, depois, se você junta esse estudo do Rutherford, a questão também da quantização que estava acontecendo na época, o pessoal começou a bolar toda uma visão quântica, né, para essa estrutura que a gente chama de átomos, né? Até então não se existia isso. Isso foi revolucionário. Sim. mas em paralelo ou próximo, né, dessa época, tinha gente fazendo outros tipos de experimentos. Radioatividade era uma coisa que bombava, né, na linguagem de hoje. O pessoal estava muito, era muito cativante, né, porque era um fenômeno que não se esperava, né, que existisse, mas você já tinha pessoas como Maria Quirri, o Pierre Quirri, que foi o marido dela, né, aprofundando cada vez mais em técnicas de como que você poderia purificar, por exemplo, a Maria Quirri trabalhava com com carvão mineral, né, ela fazia purificação do carvão mineral através de múltiplos processos químicos lá para poder produzir um pouquinho de polônio. E era interessante porque o polônio brilhava, né, então tinha toda aquela aquela fascinação, né. E existia também uma galera, e aqui vocês estão vendo o Victor Hess, né, que para testar realmente se radiação era algo que estava confinada aos minerais, por exemplo, no nosso planeta, então qual que seria, se fosse só minerais que produzem radiação, se você entrar num balão e levar essas chapas de fotográficas que a gente está registrando, essa radiação, se a gente se afasta do solo, a gente deve ter menos efeito radioativo atingindo essas chapas, deve ter menos sinais radioativos. Então, eles resolveram testar essa hipótese, né. E aí subiam, né, 100 metros de altitude, 500 metros de altitude. À medida que eles foram chegando a alguns quilômetros de altitude, com esses experimentos montados no balão, eles começaram a perceber que ao invés de diminuir, a radiação estava aumentando. E aí como é que você explica isso, né? O RESS e o pessoal que estava envolvido com esse tipo de trabalho começaram a criar essa hipótese de que a radiação também poderia ser produzida fora do nosso planeta. E aí você teria, então, o que nós hoje chamamos de raios cósmicos, né? Você teria uma fonte radioativa ocorrendo fora do nosso planeta, seja, por exemplo, o Sol, seja um outro evento astronômico de grandes proporções, por exemplo, a explosão de uma supernova, que poderia produzir também fragmentos de partículas, né, na escala do átomo. Eles não sabiam exatamente o que era subatômico ou não. Acho que nessa época ainda não se tinha muita ideia ou não se tinha evidência experimental do próton. Se sabia da carga positiva no núcleo, mas não se sabia do próton, o próton acabou sendo descoberto depois de novo pelo Rutherford. Então aqui o pessoal já estava percebendo assim, olha, tem algo que está vindo de fora do nosso planeta e está chegando aqui nas nossas chapas fotográficas e à medida que a gente está subindo, está aumentando. À medida que você sobe, que você vai indo a altitudes mais altas, né, você está diminuindo a camada de ar, né, no caso, que tem entre o solo e aonde você está, a posição que você está no balão, por exemplo. Então diminuiu a camada de ar, diminui o meio material, né, por onde essas partículas estão se propagando. E isso levou, então, à descoberta dos raios cósmicos, né. Então isso foi em 1912. Então vai marcando aí, em 1911 o pessoal começou a perceber, olha, existe núcleo atômico, em 1912 existe fontes de radioativas que vêm de fora do nosso planeta. Se a gente dá um salto agora aqui de uns 20 anos, 20 anos, aqui nós já estamos em 32. Então aqui já tinha acontecido todos aqueles grandes debates da física quântica, o pessoal já tinha uma visão muito bacana do que era elétron, já sabia do próton, já sabia do nêutron também, sim, já tinha uma ideia de que precisava ter uma partícula nêutra ali para dar estabilidade ao núcleo. Fenômenos quânticos, né, o efeito fotoelétrico, Einstein já tinha ganhado o prêmio Nobel dele pelo efeito fotoelétrico, vários outros fenômenos quânticos que hoje a gente fala por aí, o pessoal estava estudando. 32, ah, antes disso, teve um físico teórico, o Paul Dirac, que basicamente ele bolou uma maneira de você juntar a física quântica ali do Schrodinger com a relatividade do Einstein. Ele criou uma equação que combinava essas duas informações. Quando ele combinou essas duas informações numa equação só para descrever, por exemplo, os estados possíveis para um elétron, ele viu que as soluções para a equação que ele estava trabalhando ali, na verdade, tinha soluções para o elétron, inclusive para o spin do elétron, mas na verdade tinha duas outras soluções que eram completamente opostas a do elétron, opostas no sentido de você tinha soluções teóricas que previam a existência de uma partícula que teria carga oposta à carga do elétron, ou seja, eles chamaram isso de antimatéria. Então você, teoricamente, o Dirick conseguiu prever que existiria antimatéria quando ele juntou a relatividade à física quântica. E aí em 1932, esse senhor aqui, o Carl Anderson, ele estava, de novo, trabalhando com os filmes fotográficos. Esses filmes fotográficos, fotografia foi algo também que se você olha para a história da humanidade, é algo que revolucionou a maneira como a gente lida, a mídia que a gente tem hoje em dia na verdade muitas das práticas que a gente tem na mídia, inclusive essa maneira de a gente falar na frente do acâmbio, isso é fruto do desenvolvimento da capacidade de fazer imagens que a gente tem, obviamente. Então fotografia, o pessoal que mexia com ciência, isso que era ciência básica na época, percebeu que era uma tecnologia muito interessante porque trazia toda essa informação do ponto de vista visual e eles começaram a aplicar ela para fazer buscas do ponto de vista difícil de ciência básica. Isso aqui é um exemplo. Então eles pegavam filmes fotográficos, eles, não era um filme fotográfico igual você, bom, não sei se na época em 32 você comprava isso numa loja no centro da cidade, não sei bem como é que funcionava, eu acho que era bem restrito ainda, mas os cientistas que tinham acesso a isso, eles pegavam esses filmes fotográficos, eles depositavam certas substâncias químicas, por exemplo, a gente viu o Rutherford usando o sulfeto de zinco, você poderia, já se conhecia que certas substâncias químicas dariam uma assinatura mais marcante para a passagem de radiação nesses filmes fotográficos, então os cientistas pegavam um filme fotográfico comum, faziam essa dopagem, vamos dizer assim, do filme fotográfico para poder estudar fenômenos radioativos. E o Anderson estava estudando isso, então ele tinha, ele tirou algumas fotos disso aqui, mas a gente tem um sistema que está, essa chapa fotográfica ela fica no plano, mas você tinha aqui um gerador de campo magnético em volta dela, o Anderson pensou nisso, falou, olha, a gente está estudando radiação, a gente sabe que algumas dessas radiações tem carga elétrica, eu quero ver como que elas vão se comportar com um campo magnético, então ele botou lá o filme fotográfico dele, ligou um campo magnético em volta e abriu ali um sistema que estava emitindo radiação. Eu não me lembro exatamente agora, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu não me lembro exatamente se foi de raios cósmicos, de onde que ele viu isso, se foi um material específico, mas ele tinha lá uma fonte de radiação, tinha o filme fotográfico e tinha ali o gerador de campo magnético. Partícula carregada que viaja com alta velocidade no campo magnético deixa uma trajetória curva, vocês devem se lembrar disso do curso de eletrodinâmica que vocês fizeram. E foi isso que ele observou, porém, quando ele começou a fazer os cálculos aqui, ele viu essa trajetória que tem essa curva aqui virada para o lado esquerdo aqui do slide. Essa trajetória, ao ver a curvatura dela, ele falou, bom, essa curvatura, eu conheço o campo magnético, eu tenho aqui a curvatura, eu sei que é uma partícula que tem carga positiva. Beleza. Aí ele pegou a energia dessas partículas que estavam entrando aqui, ele sabia a velocidade das partículas. Quando você conhece a energia da partícula, indiretamente você conhece a velocidade com que ela está viajando. Se você tem a energia, você tem a trajetória, você consegue tirar a massa da partícula. Quando ele viu a massa dessa partícula, ele imaginou, olha, a partícula tem carga positiva por causa da trajetória, a massa, ela deve ser um próton, foi o que ele pensou. Só que quando ele olhou isso diretamente, ele viu que a massa não batia com a massa do próton de maneira alguma. Na verdade, a massa desse objeto aqui, quando ele fez as contas, dava quase duas mil vezes menor do que a massa de um próton, que seria mais compatível com a massa de um elétron. Eu vi que surgiu uma perguntinha aí. Vamos lá. Como é identificada a energia? A energia você pode identificar de várias maneiras. O mecanismo mais simples que a gente usa para medir energia são equipamentos que a gente chama de calorímetros. E aí tem, a ideia do calorímetro vem bem mesmo da termodinâmica. Você faz um sistema onde você, por exemplo, absorve, você tem uma fonte de radiação. Você coloca essa fonte de radiação para ser absorvida por um material. Esse material aumenta a temperatura dele, por exemplo. Então você teve a conversão da energia da partícula radioativa que entrou no material. Houve uma conversão de energia de movimento, que seria a radiação que estava indo, para a energia térmica. E aí você faz a correlação ali. Claro que você tem que conhecer muito bem o que é o material que você está usando, o que corresponde a cada décimo de grau que aumentou. Mas o pessoal já, aqui na década de 30, já se tinha vários desses materiais bem conhecidos. Então você conseguia estimar qual que é a energia dessa fonte radioativa aqui. E tinha outros mecanismos também, mas tipicamente a maneira como a gente mede a energia são com calorímetros. Calorímetros são instrumentos que absorvem então a radiação e eles produzem um sinal, seja um sinal térmico, um sinal luminoso, um sinal elétrico. E aí você converte isso numa medida. O pessoal usou isso, valeu, o pessoal usou isso para determinar então que combinando todas essas informações, de novo, a energia, a trajetória e a massa que eles estimaram, viram que não batia com o próton de jeito nenhum, tinha que ser muito mais leve do que o próton. Só que não se conhecia nenhuma outra partícula mais leve do que o próton com carga positiva, se conhecia o elétron. só que se fosse elétron a curvatura ia ter que estar ao invés de ir para cá ia ter que estar para lá. E aí foi aí que voltando na predição lá do Dirac, Anderson começou a perceber que o que ele estava observando aqui na verdade era uma nova partícula, uma nova forma de matéria na verdade, que seria a antimatéria do elétron. Essa antimatéria do elétron a gente chama melodipósitron. Então, deixa eu mandar um pouquinho mais. Em 47... Arthur, desculpa, o Henrique fez uma pergunta uns minutos atrás que acho que tem mais a ver com o que você está falando agora. Só que ele falou no contexto do LHC, que ele perguntou se essa trajetória curva, no caso das partículas do LHC, é dada pelo espalhamento ocasionado na colisão entre os prótons ou é proposital do LHC? Lá no LHC, os feixes... Tem vários campos magnéticos lá no LHC. Tem um campo magnético que mantém os feixes na órbita circular, tem campos magnéticos que focalizam os feixes de prótons para baterem uns nos outros e tem os campos magnéticos dos detetores. Tá bom? Nos detetores, que forma aquela imagem que eu mostrei no começo da aula, aquelas trajetórias mais curvas que a gente observa ali são resultado da interação, então, de uma partícula carregada que surgiu da colisão, entrou no detetor e fez uma órbita circular ali dentro do detetor. Então, não é necessariamente... Na pergunta, ele coloca um espalhamento na colisão entre os prótons. Bom, são partículas que são produzidas da colisão dos prótons, mas o que faz elas curvarem, no caso daquelas imagens que a gente mostrou no comecinho da aula, é o campo magnético que está ali dentro do detetor. Então, as partículas são fruto da colisão, mas o que curva elas é o campo magnético, não é um processo de bola de bilhar, porque eu não sei se é isso que você está imaginando, você tem uma bola de bilhar que bate na outra e muda a direção. No caso ali, não, no caso ali é a interação do campo magnético com a partícula que foi produzida. É basicamente isso que o Anderson usou. Na verdade, o LHC é uma maneira mais sofisticada que a gente tem de fazer isso. Valeu, Henrique. Eu passei aqui o slide mais rápido que eu queria. voltar um, porque eu quero falar um pouquinho do nosso querido César Lattes. Isso aqui já está em 1947, vocês lembram? Então, o Anderson em 1932 provou a existência experimental do pósitron, da antimatéria. Parênteses de novo, tem um filme baseado em um daqueles livros do Dan Brown, eu acho, não sei se é, acho que é Anjos e Demônios, agora eu não me lembro. É, o primeiro é O Código da Vida, depois é o Anjos e Demônios, que a trama do filme se dá atrás de um atentado terrorista que queriam fazer usando uma bomba de antimatéria. Se vocês não assistiram, eu sei que é controverso o filme e tudo, mas pelo menos por esse aspecto de como eles lidam com a questão da antimatéria no filme é interessante. E assim, eu lembro quando eles estavam fazendo as filmagens e fizeram lá no CERN, eu vejo um dos protagonistas do filme é o aquele ator americano Tom Hanks, veio o Tom Hanks, veio a galera toda para o CERN, eles se conheceram o laboratório, eles filmaram lá no CERN mesmo. Foi o maior bafafá, como diz o outro, quando tem aquele monte de gente de Hollywood filmando ali. Mas é interessante você ver, porque assim, você fala assim, poxa, mas então quer dizer que vocês fazem bomba de antimatéria no LHC? Não, tá? A quantidade de antimatéria que eles usam no livro e no filme, para você produzir aquilo no LHC, você ia precisar funcionar o LHC eu acho que 200 anos ininterruptamente, para ter só aquela quantidade. Então assim, não tem nada a ver com a realidade, a quantidade, tá? Agora sim, a questão das propriedades e que a gente produz antimatéria lá no LHC, a gente produz, tá? Então, dá uma olhadinha, tá? Fim de semana chegando aí, você tendo um tempinho extra, vale a pena você assistir o filme pelo menos para ver esse aspecto da questão da antimatéria. Mas aqui também tem uma outra história bacana, que é a questão da descoberta do pion, né? Porque até agora eu estou falando aqui de prótons, eu falei de elétrons, falei do modelo do átomo rapidinho e o pessoal já sabia também da questão do nêutron, mas aí também tinha certos fenômenos que o pessoal não estava conseguindo bem explicar. O pessoal percebeu que quando você ia para grandes altitudes, desde a época do HES, quando o pessoal pegava balão, né? Pegar balão, eu nunca andei de balão, mas assim, é uma coisa que às vezes você não tem muito controle, né? O negócio sobe e o vento te leva para onde for. Então assim, tem certos riscos, né? E de fato, assim, teve vários acidentes nesse percurso aí. Mas aí o pessoal falou assim, bom, balão é muito perigoso, o que a gente vai subir montanha, né? Nos Alpes, né? Que ficam ali no norte da Itália, sul da Suíça ali, sudeste da França, né? Um pedaço da Alemanha também, nos Alpes tem várias montanhas ali. Então o pessoal começou a subir para as montanhas mais altas lá e levar essas chapas fotográficas e tentar estudar raios cósmicos, né? O nosso César Lattes, nessa época, aqui em 1947, ele era membro de um grupo de pesquisadores da Inglaterra, de Bristol, Universidade de Bristol na Inglaterra, e ele estava trabalhando, acho que não me engano, no doutorado dele, acho que era no doutorado dele, e ele teve uma ideia de enriquecer os filmes fotográficos com um material do sal de boro, rico em boro. Ele já tinha sacado no laboratório que se você fizesse isso com os filmes fotográficos, a sensibilidade deles para enxergar a radiação, partículas carregadas produzidas por radiação, aumentava muitas vezes. A grande sacada, vamos dizer assim, técnica do Lattes foi essa, que ninguém teve, né? Ele percebeu que ele... Então, eles compravam esses filmes fotográficos, se não me engano, vinham de uma empresa no Japão, e eles enriqueciam isso lá no laboratório deles e levavam para os Alpes. E quando eles levaram alguns desses filmes para lá, eles observaram esses eventos igual você vê aqui no slide, né? Então, você vê um traço que de repente para, está vindo de cima para baixo aqui, de repente para e você tem esse outro traço aqui para o lado direito do slide. Isso aqui, na verdade, o que eles estavam vendo é o decaimento de uma partícula que hoje a gente chama de pion, né? Então, você tem um pion que entrou aqui no filme fotográfico nesse sentido, você vê os pontinhos, né, que ele vai deixando na trajetória, chega nessa região aqui, nesse ponto aqui embaixo, ele se desintegra em algo que propaga em uma direção completamente diferente e isso aqui, hoje a gente sabe que é um muon, né? Então, fazendo análise desses estudos aqui, obviamente também eles fizeram análise matemática, né, para tentar entender, bom, você tem duas pernas, o que está faltando aqui? Por que não apareceu uma terceira perna, né? Se ele se desintegrou aqui, o que aconteceu com o outro pedaço dele? O outro pedaço dele, hoje a gente sabe que virou um neutrino, né? Neutrinos, já se tinha uma previsão de que deveriam existir neutrinos desde os anos 30 também, né, que veio lá do Fermi, né? Então, isso aqui, essas observações do Lattes e dos colegas dele levou à descoberta do Pion, né, o Meson Pi, né? E eles, o grupo deles ganhou o Prêmio Nobel por isso. César Lattes, como vocês devem saber, quem não é do CBPF talvez não saia, mas assim, o César Lattes é um dos fundadores do CBPF, né? E aqui, já nesse outro slide, eu já estou mostrando esses estudos, ele começou a fazer estudos quando ele voltou ao Brasil, isso aqui na década de 50 já, ele foi de novo para montanhas, mas agora nas montanhas aqui da América do Sul, no caso, eles foram lá na Bolívia, em Chacautaia, é uma região acima de 4.500 metros de altitude, e até hoje tem um observatório lá que eles fazem. E a ideia deles era estudar esses eventos de raios cósmicos, né? Quando você tem uma partícula produzida, por exemplo, na explosão de uma supernova que vem com energia muito alta, essa partícula, quando ela se aproxima do nosso planeta, nas altas camadas da atmosfera nossa, ela pode interagir com os elementos químicos que tem ali na atmosfera. Se ela, de repente, colide, por exemplo, com um átomo de nitrogênio que tem ali na atmosfera, ela produz ali um chuveiro, né, de outras partículas que se propaga, como vocês estão vendo aqui nesse diagrama, né? Você produz píons, produz fótons, elétrons, repósitrons, etc. E aí, aqui, a nível do solo, a gente consegue medir, né, o efeito desses chuveiros cósmicos, e a gente usa essas medidas para reconstruir de onde que veio esse chuveiro cósmico, e a gente consegue também dizer até qual a energia disso, né? Mas vamos falar mais sobre isso ao longo do curso, tá? Então, o Lattes fez isso também aqui na América do Sul. Um outro desenvolvimento, e por que que foi importante descobrir o píon, né? Porque o píon é a primeira partícula subatômica que não faz parte necessariamente ali do modelo atômico, né? Foi a primeira partícula que veio, assim, não faz parte integral, vamos dizer assim, do núcleo atômico, e ela explicava, entre outras coisas, por que o núcleo atômico ele é estável, né? Porque se você pega aí, por exemplo, sei lá, um átomo de carbono que tem seis prótons, né? Que ficam ali no núcleo. Por que que você tem seis núcleozinhos de partícula com carga positiva que não se repelem? Por que que segura elas juntas? Então, ao longo dos anos 30 e 40 se desenvolveu uma teoria de física nuclear e o pessoal tinha um potencial nuclear mais forte do que o potencial de repulsão elétrica, que é a força de repulsão elétrica, que seguraria essas partículas juntinhas. Só que para esse potencial nuclear existir, eles previam que tinha que existir uma partícula que fizesse a comunicação dessa interação nuclear forte. E essa comunicação seria feita por um pion, né? Que eles chamaram. Só que não tinha nenhum candidato para descrever esse pion. E aí o Lattes, com essa descoberta dos raios cósmicos, achou um candidato natural que poderia explicar, então, ajudar a explicar essa questão da física nuclear forte. então foi muito importante por isso. E abriu também o leque para a descoberta de muitas outras partículas. Vou avançar um pouquinho mais rápido aqui. Na década de 60, eu tinha prometido um intervalo, né? Mas eu acho que se vocês me permitirem, como a gente termina cinco e meio, três e meio, desculpa, eu vou continuar mais um pouquinho. Vocês me permitem? Dá um ok aí no chat só para eu saber se vocês querem que eu pare um pouquinho ou se eu posso continuar. e como hoje eu estou contando história mesmo, está mais bate-papo, né? Está legal. Estou vendo que o pessoal está mais a favor de continuar. Então, está bom. Beleza, pessoal. Obrigado. Na década de 60. Na década de 60, o pessoal começou a sofisticar um pouco mais. Eles saíram só dessa questão dos filmes, filmes de fotográficos, e começaram a fazer coisas mais intricadas. Aqui vocês veem, por exemplo, um tipo de detetor que ajudou a descobrir um tipo de antineutrino, que a gente chama de... Tipo de neutrino, desculpa. Neutrino do muon, né? Que é um detetor que a gente chama de câmara de centelhas. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram um recipiente, né? Encheram com gás e fizeram um sanduíche nesse recipiente, como se fosse um sanduíche, né? Várias chapas onde, com fios, né? Então, você tem... Como se fosse redes, né? Onde você tem fios que são colocados com tensão elétrica diferente. Então, você tem... Dentro de um cubo, vamos dizer assim, né? Onde você tem gás, você tem essas chapas por onde está passando uma voltagem diferente. Por que você faz isso? Porque aqui, já na década de 60, o pessoal percebeu que passagem de partículas de radioativas de alta energia ionizava certos tipos de gases. Então, o pessoal que trabalhou muito com... Na década de 50, tinha muito estudo com o que eles chamam de câmara de bolhas, né? Que eles viam o efeito da passagem de radiação em líquidos, né? E aí, aqui na década de 60, eles falaram, bom, se a gente trocar esses líquidos por gases, a gente consegue fazer detetores grandões e se a gente colocar o potencial elétrico diferente, a gente amplifica o efeito da ionização. E aí, fazendo isso, eles viam, por exemplo, esses pontinhos, não sei se vocês vão conseguir ver aí na imagem de vocês, mas, por exemplo, a chegada de um muon, por exemplo, ia deixar uma trajetória muito característica aqui. E essa técnica ajudou o pessoal a descobrir partículas que até então se tinham ideia teórica, mas não tinham evidência experimental. Então, como é o caso do neutrino do muon, né? Esses senhores aqui todos ganharam um prêmio Nobel por isso. isso aqui, de novo, é uma câmara de bolhas que eu tinha acabado de falar, então, esse aqui era meio que o concorrente desses experimentos da câmara de centelhas. Só um outro parênteses aqui, a câmara de centelhas no CBPF, a gente tem uma, tá? Que fica, quem conhece o CBPF ali no laboratório nosso, lá no quinto andar, geralmente fica exposta ali, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de visitar o CBPF a próxima vez aí, vai lá, dá uma subidinha no quinto andar, geralmente ela fica ligada e é muito parecido com esse sistema que vocês têm aqui no slide, tá? Você tem várias chapas, né? Você tem um, é como um cubo, né? Você tem várias chapas que estão com tensão elétrica diferente e você tem um gás que fica ali dentro. Então, à medida que passa um raio cósmico ali por aquele sistema, você vê, ele produz como se fosse uma faísca, né? Em vários pontinhos ali. E analisando, então, a trajetória deixada por essas faíscas, que você consegue ver de que direção que veio esse raio cósmico e você consegue fazer outras análises também. O nosso no CBPF também tem um sistema que mede, a gente tem cintiladores que medem, por exemplo, a passagem simultânea, né? A gente faz contagem de simultaneidade também. Mas é um sistema clássico, né? Para se detectar partículas. Esse aqui, a câmara de bolhas, de novo, você tem agora um tanque, geralmente eram como se fossem grandes cilindros, né? Onde você coloca uns líquidos ali sob alta pressão e esses líquidos, você em volta deles coloca um sistema que gera um campo magnético. Então, você abre uma janelinha para irradiar esse líquido que está ali. Essa janelinha, geralmente, em 1960, ela já vinha de aceleradores de partículas, tá? E os aceleradores de partículas iam mandando feixes de partículas dentro desse líquido e isso aqui era o que o pessoal via. Então, o pessoal ia analisando. Você vê que tem órbitas aqui que são bem circulares, né? Então, você imagina uma partícula de carga elétrica e entra nesse campo elétrico ou campo magnético e vai fazendo essa órbita em espiral até gastar a energia toda dela. Outras partículas meio que atravessam quase que reto, né? Ou com a curvatura bem pequenininha. Essas são partículas que têm uma velocidade muito grande, né? Então, elas mal sentem no campo magnético. O que o pessoal começou a fazer, eles começaram a identificar cada um desses traçozinhos que você vê nessa fotografia. E aí você consegue ver quais são as partículas, você, através de análise do tamanho dessas, desses espirais que são formados, do ângulo, né? De deflexão, eles conseguiam extrair informações do tipo de partícula, da carga, etc. E isso aqui, por exemplo, é um evento que levou à descoberta de uma partícula que a gente chama de ômega, tá? Por que que o ômega é importante? Porque o ômega, ele é um primo mais pesado do próton. E o pessoal, até então, não sabia muito bem se existiria ou não esses caras. Tinha uma predição teórica para a existência deles, mas até 64 não se tinha descoberto essas partículas. E o ômega não é só isso. O ômega, ele prova, por exemplo, que no mundo da física nuclear forte, no mundo da física nuclear forte, você tem o que a gente chama de carga de cor. Porque esses ômegas, eles são como se fossem três quarks que tem o spin tudo alinhado para cima. Agora, se a gente para e lembra lá do princípio da exclusão, de Pauli, a gente sabe que você não pode ter três partículas no mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Então, você tem que ter algum diferencial quântico ali entre eles. Qual que era o diferencial quântico que existia entre eles? Foi-se provado que era a carga de cor. Então, o pessoal fez isso, comprovou, então, assim, dessa maneira o modelo dos quarks. E eu já vou saltar aqui para 83, eu já comentei rapidinho desse. Esse aqui é experimento UA1 e o irmão dele, que se chamava UA2, levou à descoberta dos bósons W e Z, que comprovavam a unificação, a comprovação experimental da unificação da teoria eletrofraca, da teoria eletromagnética com a teoria fraca, formando isso que a gente chama de teoria eletrofraca. Isso aqui já é na década de 80, então, você vê que a gente agora já tem análise das imagens, já é algo computadorizado. Até então, o pessoal fazia análise era no olhão mesmo. Década de 60, década de 70, quem ia fazer doutorado, isso aí o meu orientador me dizia isso, quem fazia doutorado nesse período aqui, passava horas e horas analisando essas fotografias, centenas de fotografias, para tentar identificar os fenômenos que aconteciam ali. Anos 80 para frente, com o advento da computação mais acessível, o pessoal começou a digitalizar esse tipo de informação. E tem aqui nos slides, depois eu vou deixar isso aqui para vocês olharem, tem uma lista de vários prêmios Nobel que foram dados, dados a pesquisas que estão correlacionadas a essa área de partículas. Desde a descoberta dos raios-x, da radioatividade, do núcleo atômico, técnicas de medidas, como a câmara de nuvens, descoberta dos raios cósmicos e por aí afora vai. Você vê que são vários prêmios Nobel que já foram dados nessa área de física de partículas. Aqui eu parei em 2002, mas aqui a gente já poderia adicionar, por exemplo, em 2013, que você teve o prêmio Nobel dado ao Peter Higgs e ao François Angler. Eles criaram um modelo que previa a existência do bóson de Higgs. Então, os experimentos da LHC comprovaram experimentalmente essa existência. E eu acho que essa lista ainda tem muita coisa para ser adicionada aqui. A gente, por exemplo, tem a questão da matéria escura, tem a questão da expansão do universo, a simetria matéria e antimatéria e vários outros fenômenos. Eu vou só, nos últimos minutos aqui, passar rápido por alguns detetores que a gente tem hoje em dia. Detetores, eu estou dizendo aqui, chamando eles de modernos. E aqui nós vamos ter uma pequena animação sobre o LHC. Então, esse videozinho, vocês veem o túnel por onde passa o Large Hadron Collider. Dentro do Large Hadron Collider circulam feixes de prótons, tipicamente. Em alguns momentos do ano, a gente coloca feixes de íons pesados também. A maior parte do tempo são feixes de prótons. E a gente faz dois feixes em direções opostas se colidirem no interior desses detetores de partículas. No caso específico do LHC, uma colisão de prótons produz da ordem de 100, às vezes, mais de 100 outras partículas carregadas. Então, você tem dois prótons que batem e aí você produz centenas de partículas. É basicamente isso. E aí, quando acontece a colisão que vocês veem aí no final dessa imagem, esses vários traços que estão em branco, que são as trajetórias que são medidas, são detectadas pela passagem de partículas que têm carga elétrica. Aí, aqui em amarelo, você tem depósitos de energias de natureza eletromagnética. Em verde, aqui, a gente tem depósitos de energia de natureza radrônica. Então, juntando essas várias informações, é como o trabalho de um detetive. quem gosta antigamente tinha aquelas séries de CSI, Crime Scene Investigator, o pessoal ia lá, chegava na cena do crime, ver uma garrafa de vinho virada para um lado, ver uma fibra de um certo tecido desparramado no outro lugar, sangue para um lado, não sei o que lá para o outro. Aí, o cara junta aquele monte de informação para dizer, ah, o que aconteceu aqui foi que o cara tropeçou e bateu a cabeça e morreu. Ou então, sei lá, veio alguém, atirou no cara e foi isso que aconteceu. O pessoal faz isso, né? No mundo real, a gente faz isso no mundo das partículas. A gente observa o que sobra das colisões e analisando cada pedacinho desta informação, a gente tenta juntar esse quebra-cabeça, né? São várias pecinhas que a gente vai juntando para formar a imagem do que aconteceu no momento da colisão. Isso aqui é uma vista aérea do anel do LHC, né? Como eu mencionei, são quase 27 quilômetros de circunferência, essa linha branca que você vê aqui. Aqui, ao lado direito, você vê um pedacinho da pista do aeroporto internacional de Genebra, tá? Estou vendo que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Os prótons usados na colisão são adquiridos de onde? Os prótons usados na colisão, eles nascem de gás de hidrogênio, tá? Então, a gente, para o LHC, a gente tem recipientes onde a gente tem gás de hidrogênio, você consegue purificar o hidrogênio para ser daquele tipo que a gente chama de prótio, né? Que é basicamente o hidrogênio que só tem o próton e o elétron, e aí você, através de um campo elétrico, você separa o próton do elétron, o elétron você se livra dele, mas os prótons você vai acumulando ele numa sequência de aceleradores. Isso que a gente vê aqui nessa imagem aérea é basicamente só o último estágio do LHC, né? Que é o, vamos dizer assim, é o maior, é o estágio final, onde a gente acelera os partículas com a energia maior. Mas você vê que tem um circulozinho menor aqui, né? Esse circulozinho menor é o SPS. Lembra lá daquele experimento que eu falei que descobriu o bóson WZ? Ele foi feito com um acelerador que fica nesse circulozinho menor aqui. E hoje, esse circulozinho menor, o SPS, ele ainda é usado para injetar prótons aqui no anel maior do LHC. É uma sequência de seis aceleradores, tá? Então, a gente só fala do LHC, mas antes de chegar no LHC, os prótons saem lá da, vamos dizer assim, da garrafa de hidrogênio e vão passando por um processo de aceleração, de agrupamento. Porque se a gente fala assim, ah, uma colisão de prótons, o pessoal pensa na cabeça, né? Eu imagino assim que vocês devem estar imaginando, ah, vem uma, tipo uma bolinha muito pequena bate em outra bolinha muito pequena, né? Eu acho que é mais ou menos essa visão que o pessoal tem. mas no mundo quântico não é bem isso, né? A gente trabalha com funções de onda. E mais, é quântico mesmo, é pequeno pra caramba. Então, significa o quê? Significa que pra você acertar um próton no outro, cara, é muito difícil, tá? Tem um escritor aí de ficção científica que ele gosta de dizer assim, que acertar um próton no outro seria mais fácil você montar um gol lá na Lua, né? manda os astronautas lá montar uma baliza de gol lá na Lua e alguém aqui da Terra, se tivesse uma perna forte o suficiente, chutar uma bola aqui da Terra e acertar o gol lá na Lua. É mais fácil você fazer isso do que você acertar um próton no outro. A escala do tamanho do próton é 10 a menos 15 metros, mais ou menos. Então, a gente não manda só um próton colidir com o outro. A gente comprime, a gente faz nuvens de prótons com mais ou menos uns... perto de 10 bilhões de prótons em cada nuvem vindo aqui do lado esquerdo, 10 bilhões de prótons vindo aqui do lado direito passam um pelo outro e aí, nesse cruzamento de feixes, a gente consegue coletar algumas colisões, tá? Ok? Ah, eu só ia dizer o seguinte, quem um dia estiver indo passear lá em Genebra, esse aqui é o Aeroporto Internacional de Genebra, fica aqui no lado direito, aqui tem um restinho da pista do Aeroporto Internacional. Não espere ver o acelerador aqui, porque ele funciona no subsolo, tá? Você não vai ver nenhuma linha branca do avião se você estiver procurando, tá? Fica todo no subsolo. Mas é algo muito impressionante. Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é uma imagem de um dos experimentos do LHC, o chamado Atlas. Eu falei do CMS, né? CMS é uma coisa gigantesca. Agora, olha o tamanho do Atlas. De novo, ele tem uma estrutura cilíndrica, ele tem múltiplas camadas, né? Então, ele parece uma cebola, né? Tem várias camadas, mas ele tem aqui 44 metros de comprimento e uns 25 metros de altura, tá? É algo, assim, realmente gigantesco, tá? E mais impressionante ainda é a caverna onde esse negócio fica instalado lá no subsolo, tá? Eu lembro o período que estava sendo construído, eu desci lá algumas vezes, né? Para conhecer e para ver também onde estavam sendo instalados os detetores que eu estava testando. É algo surreal, tá? E, assim, em momentos quando o detetor e o acelerador estão desligados, é possível você visitar alguns desses lugares, tá? Então, é algo bem bacana se fazer, se um dia você tiver oportunidade, tá? Eu falei nas camadas, né? Essa vista, essa imagem que tem aqui nesse slide é como se fosse um... Você faz um corte, imagina um rocambole, você corta uma fatia do rocambole e você olha de frente essa fatia. Corte transverso que a gente fala, né? E aí você vai olhar as várias camadas. Você vê que a região do feixe, onde passam os feixes prótons, é o que está aqui embaixo, esse circulozinho, né? Seria onde passa o feixe prótons. E aí daqui para fora você tem aqueles... Você tem uns 12 metros de equipamento. Então, mais próximo, você vê que você tem camadas que está representado basicamente por uma linhazinha que são detetores que medem a trajetória das partículas que têm carga elétrica. Aí depois você tem aqui calorímetro eletromagnético, calorímetro radrônico. Cada tipo de detetor que você usa, por exemplo, esse aqui é uma vista do Atlas, né? Você vê que cada tipo desses componentes ele foca no tipo específico de partículas. Então, por exemplo, toda partícula que tem carga elétrica vai deixar uma trajetória. Por isso você vê uma linha cheia aqui para o próton, você vê uma linha cheia para o elétron, uma linha cheia aqui para o mu. Quando você olha, por exemplo, o fóton, você vê uma linha pontilhada, ou seja, ele não tem carga elétrica, né? Então, ele não deixa uma trajetória. Mas, quando você vem aqui no calorímetro eletromagnético, você vê que o fóton vai depositar energia eletromagnética. O elétron, ele vai ter a trajetória e tem aqui o chuveiro no calorímetro eletromagnético. O nêutron não vai ter nem trajetória nem energia eletromagnética, né? Mas você vê o nêutron, por exemplo, aqui no calorímetro radrônico. Então, é combinando essas informações que a gente faz. Lembra que eu falei do quebra-cabeça, né? Vai juntando as pecinhas para tentar entender o que aconteceu ali. Isso aqui, de novo, é uma animaçãozinha mostrando esse corte transverso. Só que eu vou passar ela porque a gente está correndo com o tempo aqui já. Isso aqui é uma vista do CMS, tá? No LHC, a gente tem dois, tem quatro grandes experimentos. Tem o Atlas e o CMS, que são chamados de experimentos de propósito genérico ou propósito geral. E tem dois detetores que têm um propósito mais específico, né? Tem o LHC-B. O B do LHC-B significa que eles projetaram um experimento para focar nas partículas que contêm o quark B. e tem um outro que se chama Alice, né? O Alice, ele foi projetado para a maior parte do tempo estar analisando dados que vêm de colisões de íons pesados, tá? Em alguns meses do ano, a gente faz colisões de íons de chumbo, por exemplo, no LHC. Então, LHC-B e Alice têm um propósito mais específico. O Atlas e o CMS são de propósito geral. Eles são... Eles falam assim, mas por que precisou de dois? Porque quando você constrói um experimento nessa escala, né? Envolve milhares de cientistas, bilhões de dólares, né? Leva duas décadas para ser construído. Você não quer correr o risco de ver uma coisa só com ele e não ter certeza de que aquilo está correto, né? Já pensou se você descobriu o bóson de ricos só no Atlas e não descobriu no CMS? O que que aconteceria? Então, o que o pessoal faz? Você cria redundância, né? Você faz dois, porque um pode ajudar o outro a verificar se a física que um está descobrindo faz sentido com o outro também. Só que você não pode construir dois idênticos, né? Você muda até mesmo as tecnologias que são usadas em um ou em outro. Foi isso que o pessoal fez entre Atlas e CMS, tá? E aqui, de novo, você tem agora um corte transverso, mas para o CMS é aquele mesmo esqueminha do Atlas, né? Só que aqui, no caso, você tem do lado esquerdo que é o fecho onde passam os prótons e à medida que você se move aqui para a direita, você está indo para regiões mais afastadas do centro do detector, né? Então, você tem camadas que medem trajetória de partículas carregadas, você tem calorímetro eletromagnético, calorímetro radrônico, você tem aqui o nosso solenoide supercondutor que gera o campo magnético para fazer a curvatura desses caras aqui dentro e você tem aqui do lado de fora câmaras de mundos, tá? Então, o pessoal utiliza muito isso. Bom, Arthur, tem a Caterine que está perguntando já que os detetores da LHC são tão grandes, não seria viável acrescentar algo para a detecção dos neutrinos no final da montagem para, de alguma forma, aproveitar a estrutura? É uma pergunta interessante porque a gente, um dos fenômenos que o pessoal procura muito no LHC é a chamada supersimetria, né? E a supersimetria em vários modelos, a supersimetria é um nome genérico para um conjunto grande de teorias, tá? Então, você tem múltiplas teorias prevendo a existência de partículas novas. A maioria dessas partículas se decaem de maneira invisível, muito parecido com o neutrino. Então, a pergunta é, poxa, por que que não poderia, já que esses detetores são grandes, por que que a gente não poderia adicionar mais material para estudar os neutrinos? Uma questão que é importante é a quantidade de radiação que a gente lida, por exemplo, num experimento tipo o LHC. Então, o LHC, a gente tem uma taxa de colisões que é da ordem de 40 megahertz, tá? Que são, então, 40 milhões de colisões por segundo. Isso tudo, cada colisão dessa está produzindo aquelas centenas de partículas que eu comentei agora há pouco. Produziu aquelas centenas de partículas, essas partículas são absorvidas nessas várias camadas, né? Então, para você detectar neutrinos, neutrinos é uma partícula que não gosta de interagir de maneira alguma, né? Eu vou mostrar quando a gente chegar na parte lá de detecção de partículas neutras, eu vou mostrar um experimento que tem lá no Japão que chama Super Kamilkandi, né? Eles têm uma piscina gigantesca dentro de uma montanha e eles usam essa piscina que tem milhões de litros d'água, né? Para detectar um neutrino que vem do Sol. Então, são partículas que precisam de um meio de interação muito grande e a chance de você detectá-las é muito rara. Então, seria inviável fazer isso no LHC por duas razões. Primeiro, você precisaria ampliar muito a escala do LHC. Eu falei, eu estou repetindo que ele é grande e realmente é grande, mas para se estudar neutrinos com precisão, precisaria fazer algo maior e precisaria usar material tipicamente de alta densidade, tipo metais pesados, né? E isso, metais pesados nesse ambiente do LHC, absorve muita radiação. Então, você teria esse conflito, sabe? Entre querer detectar um negócio que posteriormente vai estar gerando, vai transmutar um material que você está usando ali, material radioativo. Então, não é o ideal fazer isso no LHC. Aí, você fala assim, ah, mas quer dizer então que a gente não detecta? Não, a gente detecta neutrinos. Como que a gente detecta neutrinos? Se você tem, por exemplo, um decaimento de um moon, você consegue detectar o decaimento de um moon, você vai pegar ali todos os pedacinhos do moon, exceto o neutrino. Então, você consegue cinematicamente dizer e provar que você tem um neutrino olhando as outras partículas que foram produzidas em volta. A medição direta pelas características do neutrino e pelo funcionamento do LHC não é viável, tá? Então, tem essa questão da radiação e tem a questão, eu acho que tem a questão de custo também, tá? Você tem que pôr muito material em volta ali, tá bom? Tipicamente, quando você vê experimentos que detectam neutrinos, que estudam neutrinos, eles usam, eles bombardeiam, eles usam feixe de prótons, bombardeando um alvo fixo, esse alvo fixo produz pions, por exemplo, essa colisão do feixe de prótons com o alvo fixo produz pions, esses pions, igual a gente viu lá na época do César Lattes até, os pions decaem em moons e neutrinos, por exemplo, mas aí você tem um processo de, é como se fosse um funil, né? Você vem com uma quantidade grande de radiação, que é o feixe de prótons, faz uma primeira colisão aqui no alvo fixo, então você já perde um pouco da radiação aqui e ali na frente você ainda vai filtrar para pegar só o decaimento dos pions, então você filtra aqui, filtra ali, filtra mais para frente, e aí quando você monta o detetor que eles têm lá no Fermilab, eles fazem isso, por exemplo, esse detetor, eles são camadas e camadas de concreto, sabe? Especificamente projetados para mostrar um tipo de assinatura deixadas ali pelo neutrinos. Poderia se fazer no LHC? Tecnicamente, talvez sim, mas seria viável? Provavelmente não, tá? E aqui, só para completeza, né? A gente tem aqui o Alice na parte de cima, né? E a gente tem o LHCB. O LHCB, você vê que a estrutura dele, a geometria dele é um tanto diferente da geometria do Atlas e do CMS, por exemplo, e do próprio Alice, né? Os detetores de raios cósmicos, né? Então aqui tem uma imagem bacana, né? Por exemplo, você tem uma supernova emitindo aqui esses chuveiros de raios cósmicos que estão chegando aqui na superfície, né? Existem vários experimentos, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Você tem, por exemplo, experimentos que vão detectar fótons de alta energia. Então você tem esse experimento chamado HESS, por exemplo, vocês estão vendo aqui, você tem essas antenas, né? Que são montadas e para justamente detectar a chegada desses munos, desses fótons de alta energia. Tem esse experimento que eu comentei com vocês no começo também que a gente está querendo construir aqui nos Andes, né? O SWGO também é baseado, mas no caso do SWGO, em vez da gente usar essas antenas, a gente quer usar tanques de água, por exemplo. Então a gente mediria os fótons a partir de um processo de produção de radiação Tcherenkov, né? A gente vai falar sobre isso no curso também, não se preocupe. Mas, então, tem várias técnicas, tá? E esse aqui também é um outro experimento muito bacana, é o chamado CTA, né? É o Tcherenkov Telescope Array. E, de novo, né? Ele está focado também nesse estudo dessas radiações que estão vindo aí de raios cósmicos de alta energia e ajuda a gente a entender uma série de fenômenos que estão acontecendo fora até mesmo da nossa galáxia, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas, assim, nos últimos anos, principalmente depois que o pessoal detectou aí as primeiras ondas gravitacionais, né? Que foi um grande... Foi muito bacana aquilo, né? O pessoal com aqueles interferômetros gigantescos, né? Conseguiram mostrar a passagem de uma onda gravitacional pela nossa região aqui, por exemplo. E, hoje em dia, você combina, por exemplo, a informação de sistemas como CTA, que estão estudando, por exemplo, a radiação no espectro dos fótons de alta energia. Você combina isso com a informação que você tem das ondas gravitacionais. Você combina isso com a informação que você tem da observação no espectro do visível do Hubble. Você junta isso tudo para fazer astronomia, tá? Você usa neutrinos também em vários casos, né? Então, você pode juntar neutrinos, fótons, ondas gravitacionais, espectro visível. Você usa isso tudo para poder entender melhor, por exemplo, fenômenos dramáticos que acontecem nesse universo afora. Colisões de buracos negros, explosões de supernova, essas pulsares, né? Que tem por aí. Isso tudo tem sendo utilizado. E as técnicas de enxergar o processo, né? Que o resto dessas interações, vamos dizer assim, e detectar essas partículas é o mesmo tipo de processo físico que a gente usa lá no LHC, por exemplo. No Atlas, no CMS, no Alice, no LHCB. Tá? Você molda eles de maneira diferente, mas a física que está por trás é a mesma, tá? Eu estou chegando ao finalzinho, estou vendo que meu tempo está acabando. Tem, na parte final dos slides de hoje, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, mas, assim, alguns tópicos que vão ser recorrentes. A gente vai falar bastante do modelo padrão. Quem não viu, não se preocupe, eu vou dar uma, sempre uma recordada rapidinha para não mencionar, mas as partículas elementares, né? Aqui você vê os quarks, os léptons, os bósons de interação. É interessante você ter pelo menos uma noção do que que eles são. Como que quarks se combinam? Aqui a gente tem, por exemplo, a formação de mesons e de baryons, né? Mesons que são pares de quark e antiquark, baryons que são partículas formadas por três quarks, né? Está aqui, por exemplo, o nosso próton e é dessa família aqui que a gente tem aquele ômega que eu tinha falado anteriormente. As unidades de medida é uma coisa que quem não é da área às vezes fica meio confuso. A gente trabalha com unidades de medidas muito pequenas, né? Da ordem de phentons, né? Que a gente diz, 10 a menos 15 metros. A gente utiliza muito também uma definição de sessão de choque, que é a probabilidade de uma certa interação acontecer. E isso é medido numa unidade que a gente chama de barnes, tá? Os barnes, eles têm uma associação que você pode pensar em termos de área. Um barn corresponde a 10 a menos 28 metros quadrados. Eu vou usar muito barnes aqui no curso, tá? Mas eu sempre vou tentar lembrar o que que é. Unidade de energia, vocês estão, provavelmente, quem não é da área é acostumado com joule, né? A gente vai usar muito eletronvolts, mega eletronvolts, giga eletronvolts, por aí afora vai. E a gente trabalha no sistema natural de unidades, tá? Então, onde a gente atribui, por exemplo, ao H cortado e ao C, a constante Planck e ao C, a gente vai atribuir aqui um valor de 1, tá? Isso tudo está nos slides, está lá na página, tá? Vocês podem acessar esses slides, fazer os downloads. Tem também algumas questõezinhas de relatividade, essas formulazinhas eu vou deixá-las só por referência para vocês darem uma olhada, tá? Mesma coisa para a sessão de choque. Eu estou vendo que o tempo está acabando muito, muito rápido. Eu vou parar por aqui. Esse aqui era meu último slide, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Algum comentário? Alguma pergunta? Ou pelo menos um feedback geral? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito fácil, muito complicado? Como é que é que vocês estão vendo isso? Tem gente que está gostando. Se alguém não está gostando e não quiser pôr no chat, não se acanhe, não pode mandar o e-mail para mim, tá? O professor está muito simples. Mas assim, a gente vai ter momentos que a gente vai dar uma acelerada mais, vai ter momentos que eu vou gastar um pouco mais de tempo, tá? Porque a ideia é tentar nas próximas aulas agora focar mesmo nessa questão dos processos físicos, tá bom? Tá bom, pessoal. Eu falei demais hoje. Eu tenho esse problema, tá? Quando vocês verem que o professor está falando demais, fala, professor, vamos fazer um break e tal. Está falando demais, está cansativo. Eu prometo que eu vou fazer a pausazinha nas próximas aulas, tá? Quero agradecer a todo mundo pela presença aí hoje, tá? Agradecer o Eduardo aí por ajudar, o pessoal da parte técnica também, tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. As gravações das aulas ficarão disponíveis? Sim, ficarão disponíveis eu só não sei exatamente quando é, tá? Vai ficar disponibilizado para vocês que estão registrados, vocês vão ter como acessar isso tudo depois, tá? Inclusive, se alguém por algum motivo, né, falha de conexão, perdeu uma aula e tal, não entre em desespero. A aula vai estar disponível, tá bom? E no mais, eu acho que é isso, pessoal. O rapaz, o pessoal da parte técnica me disse que em algum momento a coisa corta, assim, que é igual uma espada de samurai, né? É rapidão. Eu quero agradecer vocês de novo, tá? Pedir para vocês retornarem amanhã, tá? Amanhã a gente vai entrar, então, na parte da interação da radiação com a matéria e aí a gente vai começar a ver exatamente o que um colega de vocês tinha perguntado no início da aula. como é que realmente a gente enxerga essas partículas com os detetores, tá? Nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Muito obrigado, gente. Eu acho que vocês têm mais uma aula agora à tarde, né? Boa aula, boa escola para vocês, tá bom? E vejo vocês amanhã, mesmo horário, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.